e batendo no auditório. Essa capacitação é exclusiva no curso de patrulha rural. Ou seja, nós estamos treinando um policial específico para aquela ação. Pode passar. E aí, senhores, nossa profissão, sua vida. A gente agradece aqui a oportunidade. Desculpa pela correria, né? A gente sabe do tempo. Mas eu queria agradecer, deputado, e falar que a Polícia Militar está à disposição. Você estava acompanhando a reunião da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Nós vamos ter que interromper essa reunião porque acabou de ser aberta aqui no plenário a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira. Na pauta estão 15 projetos, 7 projetos de lei, 1 projeto de resolução e 6 projetos de lei complementar. Sendo aprovados, todos já vão poder ser sancionados pelo governador, já que estão em tramitação final. Quem conduz os trabalhos é o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia. E, nesse momento, o deputado João Magalhães está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...oito, cento e oito, cento e oito, cento e oito e cento e quarenta e dois mil e vinte e um, encaminhando a proposta de emenda à Constituição, número setenta e um, de dois mil e vinte e um, o projeto de lei dois mil e vinte e quatro, de dois mil e vinte e um, e os projetos de lei complementar, número sessenta e quatro, de sessenta e cinco, de dois mil e vinte e um, respectivamente, do governador do Estado, do governador do Estado, do ofício oitocentos e dois mil e vinte e um, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e um, do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios, e de ofícios. Isto posto, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, com a eleição encaminhados, os projetos de resolução, números cento e vinte e três e cento e vinte e cinco, de dois mil e vinte e um, os projetos de lei dois mil e seiscentos e sessenta e seis, dois mil e novecentos e seis, dois mil e novecentos e oito a dois mil e novecentos e dez, dois mil e novecentos e doze a dois mil e novecentos e dezesseis, dois mil e novecentos e dezoito, dois mil e novecentos e dezenove, dois mil e novecentos e vinte e sete, dois mil e novecentos e vinte e três, de 2021. E os requerimentos números 8.199, 8.209, 8.225, 8.632, 8.633, 8.648 a 8.683, 8.685 a 8.689, 8.681 a 8.693, 8.695 a 8.698, 8.702, 8.705 a 8.707 e 8.709 a 8.711 de 2021. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso 3º do artigo 132 do regimento interno, o requerimento 8.648 de 2021. São também encaminhados à presidência comunicações das comissões de ética, de direitos humanos, de defesa do consumidor, de meio ambiente, de administração pública e da CPI dos furafilas da vacinação, profere o discurso à deputada Ana Paula Siqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se, segundo a parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente lê a decisão da mesa, que cria a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Profere decisões. 8. Acolhendo e determinando o cumprimento de acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa acordam, sejam recebidos na comissão de fiscalização financeira, o substitutivo número 1 e a emenda número 244 ao projeto de lei 2.508 de 2021, reformando 10 partes anteriores e determinando que o projeto de lei 2.001 de 2020 seja distribuído às comissões de justiça, de educação e fiscalização financeira. Que o projeto de lei 1.915 seja distribuído às comissões de justiça e de saúde. Que o projeto de lei 2.050-2020 seja distribuído às comissões de justiça, de educação, de saúde e de fiscalização financeira. Que o projeto 2.082-2020 seja distribuído às comissões de justiça, de saúde e fiscalização financeira, em razão da natureza da matéria, ficando mantido os demais atos processuais praticados até o momento. Reformando os espaços anteriores e determinando a anexação do projeto de lei 1.960, 1.975 e 2.185-2020 ao projeto de lei 1.155 de 2015, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que o projeto de lei 2.770-2015 recebeu parecer contrário das comissões de educação e de fiscalização financeira, sendo considerado rejeitado nos termos do artigo 191 do Regimento Interno. E que o prazo para apresentação do recurso previsto no artigo 104 do Regimento Interno, inicia-se com a publicação deste despacho. Informa que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento, os requerimentos nº 8.199, 8.225, 8.651, 8.652, 8.654 a 8.657, 8.663, 8.665, 8.667, 8.872 a 8.677, 8.683, 8.667, 8.672 a 8.677, 8.692, 8.693, 8.695, 8.697, 8.698, 8.702, 8.705, 8.707, 8.709 e 8.710 de 2021. E da ciência das comunicações hoje apresentadas pelo Conselho de Ética e Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente e de Administração Pública e pela CPI dos Fura Filas da Vacinação. Esta informando a conclusão dos seus trabalhos e encaminhando o relatório final. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Bartô e Gil Pereira, a Presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 14, às 10 horas e às 18 horas, nos termos editais de convocação e para a ordinária, também de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. É a ata, Sr. Presidente. Em discussão à ata, não há quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a Presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A Presidência interrompe os trabalhos. Um caminhão de gato está valendo um erro muito dinheiro, então isso é muito importante para nós. Nós vamos interromper novamente a audiência pública da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria para reabrir aqui a reunião de plenário, reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira. Vamos acompanhar. Que possa dedicar um minuto de silêncio ao povo cubano pelas várias violências que eles vêm sofrendo nos últimos dias com as intervenções macabras dos Estados Unidos em tentar tirar a soberania e o processo revolucionário desse povo. Então eu peço aqui um minuto de silêncio para todo o povo cubano que resiste ao modelo capitalista que continua matando no mundo inteiro. Pela ordem, presidente. É regimental. A Presidência irá conceder um minuto de silêncio. Antes, pela ordem do deputado Bartô. Presidente, é notória a situação da Cuba, não de hoje, um país que vive um autoritarismo, onde seu povo é massacrado diariamente. Hoje, o povo com acesso à internet conseguiu entender um pouco mais o que é a liberdade. Saia às ruas clamando por liberdade. E eu acho que o minuto de silêncio tem que ser pelo povo que clama pela liberdade. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Ontem, essa presidência fez, por solicitação de um outro deputado, também um minuto de silêncio. Portanto, tratando de forma igualitária os pares desta casa, determino um minuto de silêncio, de acordo com a solicitação da deputada Andréa de Jesus. Obrigado. 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 Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares, à população que nos acompanha, servidores da Assembleia, Moody, especial aos movimentos sociais que estão neste momento aqui na parte externa da Assembleia Legislativa em legítima manifestação contra o rodominério, conforme eu vou apresentar. Obrigado. Presidente, é de conhecimento público que, em relação ao acordo da Vale de 36 bilhões de reais, eu sempre me manifestei contrária. Primeiro porque a Vale foi tratada pelo governo do Estado como uma grande parceira e não como a criminosa que precisa pagar pelos seus crimes no Estado de Minas Gerais. Depois, de forma discricionária, sem participação popular, sem discussão com a sociedade, o governo do Estado abriu mão de bilhões de reais. Os primeiros estudos falavam em 54 bilhões de reais. O governo do Estado fechou um acordo em 36 bilhões de reais. Dos 36 bilhões, o governo do Estado também abriu mão de parte, alegando que a Vale já havia cumprido uma série de obrigações e o valor em dinheiro desse acordo é de 26 bilhões de reais. Desses 26 bilhões de reais, mais de 15 bilhões não passam pelo controle social nenhum. Seja da Casa Legislativa, que é a Assembleia, seja de comitês, de fiscalização, de organização, porque, habilmente, o governo do Estado construiu uma proposta homologada já em que a criminosa vai deter o comando em relação à maioria das ações, porque são mais de 15 bilhões de reais. O projeto que está em tramitação aqui na Assembleia de Crédito, ele não é um acordo. Ele é, na verdade, um menor valor por essa habilidade da qual eu discordo, do governo do Estado, de não passar pelo controle social e pela definição com participação popular. Agora, é importante lembrar que as tratativas desse acordo da Vale de 37 bilhões foi feito, a maior parte, com sigilo, em que as pessoas não tinham acesso ao que estava sendo negociado e, também, sem participação direta dos atingidos. Bem, esse posicionamento eu já o manifestei publicamente, já questionei a homologação do acordo na sua totalidade junto ao STF, mas o que me faz discutir o projeto de lei 2.508, presidente, é um ponto, que eu queria muito conversar com os colegas parlamentares que estão aqui, que é, dentro do anexo, a destinação de recursos para o rodoanel, ou popularmente conhecido como rodo minério. Nós realizamos, aqui na Assembleia, três audiências públicas para discutir o rodoanel. Duas na Comissão de Administração Pública e uma na Comissão de Meio Ambiente. Então, os questionamentos e inconsistências que eu vou descrever foram todas apontadas por movimentos e organizações, ou mesmo a fala do próprio governo do Estado, que compareceu em duas das três audiências promovidas aqui pela Assembleia Legislativa. E chama muito a atenção os problemas que o rodoanel já nos apresenta, e é exatamente por isso que o nosso bloco parlamentar está destacando, para votação em plenário, uma emenda que foi apresentada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nessa emenda, nós retiramos o rodoanel, mantemos a ação com a destinação de recursos para a reforma do atual anel rodoviário. Situação que pode ser alterada, porque, anualmente, nós discutimos o orçamento aqui nessa casa. Mas me preocupa nós deixarmos o governo do Estado tocar um projeto dessa magnitude e dessa complexidade com todos os problemas que foram apontados por vários movimentos, lideranças em relação ao conteúdo do rodoanel que nós já temos divulgado. Como é de conhecimento, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com os colegas parlamentares, que é o modelo de parceria público-privada. A escolha desse modelo faz com que haja dispensa da licença ambiental prévia à licitação. Quando é preciso licença ambiental, é para dizer que aquele empreendimento estará em acordo com o meio ambiente. quando você tem uma dispensa prévia, nós estaríamos concordando com um projeto que começa sem que nós tenhamos apresentado os estudos do seu impacto em todos os dez municípios que envolvem qualquer traçado em relação ao rodoanel. Mas eu quero chamar a atenção para um assunto que é muito discutido aqui na Assembleia. Vários colegas parlamentares trazem a discussão, a indignação representando os seus eleitores e os seus municípios sobre a cobrança de pedágio. Esse rodoanel, da forma que ele está sendo tratado e colocado no anexo do projeto de lei 2.508, e por isso é a nossa discussão para retirá-lo, da forma como o governo está pensando e já operacionalizando, implicará um dos pedágios mais caros da nossa história. Se nós formos de carro de Belo Horizonte a São Paulo, se eu não me engano são oito praços de pedágio, as pessoas pagarão R$ 18,40. Os 100 quilômetros do rodoanel são R$ 35,00. Então, a começar pela prática de um pedágio completamente distorcido da realidade e da condição das pessoas sendo praticado um dos pedágios mais caros da nossa história. Esse é o meu primeiro motivo para votar contra o rodoanel. Caminhoneiros terão restrições, serão obrigados, de acordo com a própria Secretaria de Infraestrutura, a transitar pelo rodoanel de modo que a ele será imposto um dos pedágios mais caros da nossa história. A segunda questão é o impacto. Não adianta depois a gente discutir o que fazer ou a gente ficar espantado com as consequências desse rodo minério, rodoanel, na nossa segurança hídrica e naquilo que nós temos ainda de meio ambiente. É comprovadamente real o impacto na Vargem das Flores, na Serra da Calçada, no Parque do Rola Moça, na Serra da Moeda. Extinção de 40 nascentes, impactos em mananciais essenciais para Belo Horizonte, passa em três áreas de proteção ambiental, de Ribeirão das Neves, destruindo significativamente essas áreas. Estão propostos túneis em rochas aquíferas, tanto na Serra da Moeda quanto na Serra do Rola Moça. O impacto do rodoanel em dez municípios vai contrariar vários planos diretores. O diálogo com os municípios para uma construção integrada não aconteceu. Nos chama atenção também a completa ausência da apresentação de estudos sobre a reforma do anel rodoviado. Poderia ser, por parte do Governo do Estado, uma primeira opção. Reformar aquilo existente, de modo a não termos os impactos sociais e ambientais trazidos por um complexo rodoanel como o que está sendo proposto. Nós não temos a definição do traçado. Você tem projeções. Nós estaríamos, na leitura de alguns colegas parlamentares que já ocuparam a tribuna, aí sim, dando um cheque em branco, sem saber o que de fato será esse traçado e as suas consequências ambientais. Porque não tem estudo de impacto ambiental apresentado em relação ao rodoanel. Outro aspecto que me leva a pedir a votação para a exclusão do rodoanel do projeto, que nós votaremos na sequência, é a ausência de participação popular. Que é um requisito no Estado Democrático de Direito para definição de quaisquer políticas que impactam na vida das pessoas. O governo afirma que recebeu 650 manifestações. Nós não fazemos ideia. Podem ter tido 649 manifestações contra o rodoanel, e uma a favor do rodoanel, mas nós não sabemos o conteúdo das manifestações porque elas não foram disponibilizadas, de forma que o governo só usa o número para dizer que houve participação popular. População, movimentos organizados, entidades, dizem o contrário. Inclusive denunciam que a plataforma para participação não contempla a sociedade civil. Isso foi exaustivamente demonstrado pelas pessoas que participaram da última audiência, que foi na tarde dessa terça-feira. Há uma projeção, porque esse estudo o governo também não apresentou, de que 3.500 famílias serão diretamente atingidas, e não há nenhum planejamento a respeito. O governo fala genericamente em reassentamento, mas nós estaremos diante de uma grande questão social, envolvendo milhares de famílias nesses dez municípios, sem que nós tenhamos acesso, inclusive a qualquer planejamento prévio. Um outro aspecto que nos chama atenção e que merece o nosso cuidado no debate, e, portanto, eu peço o voto para retirar o rodoanel do projeto de lei 2.508, é o impacto em patrimônio cultural, sítios arqueológicos, nascentes, biodiversidade e danos à atividade turística. Vocês vão me dizer, mas Beatriz, é preciso resolver o problema da região metropolitana, do trânsito. Eu concordo plenamente. Nós precisamos de um planejamento que resolva os nossos problemas de mobilidade na região metropolitana. Mas não pode ser uma proposta que possibilita ficarmos sem água. Porque quando a gente fala em segurança hídrica, nós estamos falando nisso. Que possibilita a agressão ao nosso parque do Rola Moça, à nossa Serra da Moeda, à nossa Serra da Calçada. Não pode ser uma proposta que tenha um impacto social que arrebente com milhares de famílias e que desconsidera, inclusive, o plano diretor dos municípios e áreas ambientais dos municípios que são diretamente afetados. Então, é preciso, sim, que nós possamos, enquanto parlamento, pensar alternativas. O Poder Executivo tem essa obrigação. Mas é muito difícil aprovar algo que é um recurso oriundo de um crime para cometer outro crime social e ambiental. Porque é isso que este projeto do Rodoanel representará. Então, eu tenho aqui uma lista enorme de inconsistências e incompletudes dos estudos do Estado sobre o projeto do Rodoanel. Nós perguntamos muito, questionamos muito, pedimos estudos. A audiência de ontem, inclusive, era para apresentação de estudos. Não teve apresentação de estudos. Teve uma defesa do Rodoanel sem a consistência necessária que um projeto com essa complexidade merece. Nós temos, vou compartilhar aqui algumas dessas inconsistências que foram identificadas por vários movimentos e que reforçam, então, o nosso pedido para que o Rodoanel seja retirado do projeto de lei que nós estamos, votaremos na sequência. Que pode ser retirado quando da votação em destaque, que será feita pelo nosso Bloco Parlamentar Democracia e Luta. Vale ressaltar que eu, como deputada, apresentei a emenda pela exclusão do Rodoanel. A deputada Leninha também apresentou a emenda pela exclusão do Rodoanel. E essas nossas emendas, então, representam o desejo e representam a discussão de milhares de pessoas que participam do movimento em defesa da nossa segurança hídrica, em defesa da nossa condição de existência nos nossos territórios, em defesa de que nós não tenhamos mais um megaprojeto que vai impactar na vida de milhares de pessoas e um projeto que depois nós seremos cobrados por aprovarmos um dos mais caros pedágios que as pessoas terão que pagar. É inexplicável R$ 35,00 para 100 quilômetros, sendo que nós rodamos mais de 500 quilômetros e pagamos, que é o trajeto Belo Horizonte-São Paulo, pouco mais de R$ 18,00. Então, alguém vai lucrar muito com essa proposta de parceria público-privada, que sequer tem estudo de impacto ambiental antes da licitação. Então, acho que a nossa responsabilidade é muito grande. Vou compartilhar com todos os colegas parlamentares algumas das inconsistências e incompletudes apresentadas por movimentos e todos que têm estudado e discutido a questão do rodominério. E é chamado rodominério porque a avaliação de muitos de nós é que ele atende muito mais interesses de escoamento da própria Vale do que interesses sociais e interesses da nossa região metropolitana. Algumas das inconsistências, então. A não identificação dos traçados alternativos estudados e descartados e da comparação técnica, econômica e ambiental. A ausência de estudos de sondagem sobre o traçado 1A, bem como de estudos geofísicos, inclusive ao longo dos eixos dos túneis. Não apresentação de justificativas das formas de compensação social, econômica e ambiental do rodoanel, como compensação abrumadinho, bem como nenhum acesso do município ao traçado apresentado. Partes do traçado com áreas de drenagem a montante de córregos ou ribeirões de classe especial e sem quantificação dos impactos. Túneis situados em formações geológicas aquíferas. Túneis em rochas aquíferas, como por exemplo na Serra da Moeda, na Serra do Rola Moça. Existência de várias cavidades pseudo-cásticas nos flancos das Serras do Rola Moça e Calçada e Moeda. Não identificação e apresentação de normas e manuais utilizados para os estudos dos túneis. Não apresentação da análise de riscos e medidas preventivas indispensáveis ao projeto do rodoanel e seus túneis, quanto à emergência, fuga e desgaste, ventilação, exaustão, combate a incêndios, rotas de fuga e áreas de escape. Áreas de escape no anel rodoviário deveriam fazer parte de um plano integrado do rodoanel, enquanto obra justificada pelos problemas do anel. De novo, aquilo que eu falei dos patrimônios, cultural, sítios arqueológicos, nascentes, biodiversidade, danos à atividade turística, não apresentação de estudos sobre a possibilidade de feições cásticas nas proximidades imediatas, o traçado do anel, no levantamento dos aspectos ambientais. Enfim, muitos problemas. Problemas que o governo não se esforçou em respondê-los, apesar de três audiências públicas fora o Assembleia Fiscaliza. Então, diante dessa discussão, eu quero finalizar pedindo aos colegas parlamentares que durante a votação do projeto de lei, após a votação geral que nós faremos, depois tem a votação dos destaques, que nós possamos excluir o rodoanel, mantendo a ação e a manutenção dos recursos para a reforma do atual anel rodoviário, de modo que nós possamos ter mais tempo junto à sociedade para debater essa complexa proposta, que vai alterar a vida das pessoas, impondo a elas um forte e alto pedágio, impactar na vida das pessoas com a questão da segurança hídrica, que fica comprometida, comprometida as nossas serras, comprometida as nossas rochas, aquíferas, comprometida o nosso patrimônio cultural, nossos sítios arqueológicos, comprometida áreas ambientais de vários municípios, além do próprio plano diretor de vários municípios. O governo não sequer se esforçou para fazer algo que tivesse, que fosse mais coordenado, mais articulado com os municípios, e considerando a vida das pessoas. São mais de 3.500 famílias diretamente impactadas, e têm um planejamento social em relação a esse rodo minério. Então, são essas as considerações, e o pedido de voto para que nós possamos excluir o rodo anel, o rodo minério, do projeto de lei que votaremos daqui a pouco. São essas as considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz. Não há outros oradores inscritos, encerra essa discussão. Vem à mesa, requerimento do deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada da emenda número 217. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado André Quintão. Presidente, deputado Agostinho Patruz, senhores deputados, senhoras deputadas, movimentos sociais que acompanham essa reunião, telespectadores da TV Assembleia. Eu vou levantar aqui algumas reflexões, novamente, sobre esse processo que culmina hoje na votação do PL 2508-2021. Repetindo, é absolutamente constrangedor discutirmos destinação de recursos oriundos de uma tragédia criminosa da Vale. Seria melhor que não estivéssemos vivendo esse momento hoje, Seria melhor que não tivesse ocorrido a tragédia em Brumadinho, que matou 272 pessoas, 10 joias ainda não encontradas, famílias que ainda não encontraram seus entes, que foram só terrados pela lama, lama criminosa da Vale. Eu fui relator da CPI de Brumadinho, num trabalho coletivo da Assembleia, e comprovamos, comprovamos que foi crime da Vale. O segundo constrangimento é porque a Assembleia não participou do acordo. A Assembleia não definiu as diretrizes do acordo, os fundamentos do acordo. O que era obrigação da Vale fazer, o que viria como recurso para o orçamento do Estado, os 11 bilhões de abatimento dos 37 bi, por ações já realizadas pela Vale. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma avaliação sobre os anexos do crédito adicional que a Constituição prevê a participação da Assembleia Legislativa na votação. Esse processo foi longo, de entendimento, mas democraticamente conduzido pelo presidente Agostinho Patruz, na relação com os deputados e deputadas e com os poderes que participaram do acordo. Eu destacaria isso, porque nós tivemos limitações jurídicas para que nossas emendas, nossas sugestões pudessem ser acatadas. Mas, mesmo assim, nós tivemos uma grande vitória, que foi enxugar as gorduras, como, por exemplo, a fiação elétrica da cidade administrativa, gastos exorbitantes com consultorias externas, 410 milhões de reais, muitos recursos destinados a atividades-meio. A Assembleia fez a sua parte. Aprovamos, e o presidente promulgou ontem, uma emenda constitucional que permitiu que parte desse recurso, um bilhão e meio, pudesse ser distribuído, repassado, transferido, diretamente, sem burocracia, mas com controle legal, para que cada município possa investir naquela prioridade de política pública, que consta de anexo dessa própria proposta legislativa. Então, dessa forma, nós equacionamos o impasse jurídico, fizemos uma transferência republicana, vai para os 853 municípios, de acordo com o critério populacional. No meio dessa terrível pandemia, é fundamental que os municípios fortaleçam as políticas públicas locais. Essa é uma conquista de toda a Assembleia Legislativa, de todos os deputados e deputadas que acreditaram e votaram nessa emenda constitucional. Mas eu destacaria também, e aí eu parabenizo o relator, deputado Eli Tarquilio, que com sensibilidade, também no anexo, transformou o que seria uma hipotética discussão sobre um centro mineiro de controle de doenças, no meio de uma pandemia, numa ação direta, objetiva, de fortalecimento da FUNED. Então, um recurso que estava previsto por um hipotético centro mineiro de controle de doenças, na forma do substitutivo apresentado pelo relator, é transformada numa ação concreta, direta, de fortalecimento da nossa FUNED. Isso é muito importante, porque nós estamos na expectativa, e a pandemia traz sempre novidades e nem sempre novidades positivas, pelo contrário, são novas variantes, e a questão da necessidade de produção da vacina será uma constante. E aí, as parcerias com a UFMG, a produção da vacina mineira. Então, eu destacaria também, nesse substitutivo, essa importante conquista decorrente de uma emenda apresentada pelo Bloco Democracia e Luta. E não poderia aqui também deixar de reiterar as considerações apresentadas pela deputada Beatriz Serqueira. Foi lido aqui um destaque que assinei junto com o deputado Ulisses para destacar a emenda da deputada Beatriz Serqueira, e é o entendimento de todo o bloco, a deputada Leninha apresentou, com certeza a deputada Andréia também vai se manifestar, todos os deputados e deputadas. Nós reconhecemos a importância e a necessidade de debatermos o contorno rodoviário na região metropolitana. Nós entendemos a necessidade de retirar o trânsito pesado da nossa capital, principalmente do anel rodoviário. Mas a forma como o governo está encaminhando esse debate é equivocada, porque não conta com efetiva participação popular, porque não apresenta estudos técnicos consistentes, porque, da forma apresentada, pode prejudicar mananciais, questões ambientais gravíssimas envolvidas, e também de adensamento e também de desapropriações, porque o modelo de operação de PPP pode inviabilizar qualquer adequação a um trajeto mais racional, mais sustentável, e pode, inclusive, com o preço do pedágio, não obter o desafogamento do trânsito aqui na capital. Então, acho que esse debate é um debate estratégico, não pode ser feito de uma hora para a outra. E nós achamos que esse recurso, diante das emergências, eu disse para o secretário aqui de infraestrutura, 65% das estradas mineiras estão em ruim, péssimo ou regular estado de conservação. Nós precisaríamos de 4 bilhões para recuperar todas essas rodovias. Então, será que engessar a possibilidade de um recurso de 3,5 bi agora para um debate que vai se alongar por anos? Não seria melhor reorientar esse recurso para o anel rodoviário, para essas rodovias? Então, é esse o debate que nós fazemos. É lógico que é importante discutir um novo contorno rodoviário. Mas, nesse momento, no meio da pandemia, então, eu também já aproveito esse encaminhamento para deixar claro aqui a nossa posição, até porque pessoas sérias, entidades sérias, têm dito que as propostas que vêm sendo discutidas vão beneficiar as próprias mineradoras. Então, o discurso para fora são as mortes no anel rodoviário, mas o interesse objetivo é favorecer as mineradoras. a mineradora principal que é responsável pela tragédia criminosa de Brumadinho. Mas eu queria aqui, então, terminar dizendo que foi um processo difícil, é assim na democracia. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Aqui é assembleia legislativa, não é assembleia homologativa do que vem do governo. Assembleia homologativa é a velha política que nós estamos enterrando aqui mais uma vez no dia de hoje. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passamos agora a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Cleitinho Azevedo, para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, deputados e deputadas, servidores dessa casa aqui, população mineira que acompanha a gente pela TV Assembleia. Hoje eu quero aqui agradecer humildemente todos os deputados que trabalharam para que a gente pudesse votar esse acordo o mais rápido possível. Já estava tramitando há quatro meses. A gente sabe da importância que tem esse acordo. Infelizmente, a gente não queria estar votando nisso. A gente está falando da questão de brumadinha. A gente queria que essas pessoas estivessem em vidas e não precisassem estar aprovando uma situação dessa. Mas a Vale precisa pagar por isso criminalmente e precisa também deixar essa indenização para o Estado. Quero aqui também agradecer ao presidente Agostinho Patrus, que juntamente com as comissões foi sensível a essa situação e hoje a gente pode ajudar o povo mineiro, pode ajudar a gerar emprego, a gente pode voltar com as obras como os hospitais que precisavam urgentemente, estradas, como eu acabei de conversar com o nosso amigo Cleiton, lá na região de Varginha também. Então, é de suma importância que a gente possa, juntos, aqui unidos, votar esse projeto e trazer infraestrutura para o Estado e trazer, gerar emprego para o nosso Estado aqui. eu queria aqui agora prestar conta, eu sempre falo que eu estou rodando o Estado inteiro, hoje para mim é um dia muito especial para mim porque do que eu propus fazer como deputado, lá na minha campanha de deputado estadual, eu falei que eu ia rodar o Estado inteiro, mas não adianta eu querer rodar o Estado inteiro como eu estou rodando, fiscalizando os municípios, se eu não cuido da minha casa. E essa corda que hoje a gente está votando aqui, quando eu comecei na minha campanha de deputado, eu levei o governador Romeu Zema lá na minha cidade e falei para ele assim, Romeu Zema, se você ganhar, eu te peço que você olhe para a nossa cidade de Vinópolis e olhe pela questão do hospital regional, o hospital regional que está parado lá há quase dez anos, e passaram governos e não conseguiram terminar, passaram deputados e não conseguiram terminar. E ele falou comigo, se eu ganhar, eu vou fazer esse compromisso com a cidade de Vinópolis e vou fazer de tudo para terminar as obras desse hospital regional. E aí veio essa situação agora e quero mostrar aqui para a minha cidade de Vinópolis eu estou aqui prestando conta, não estou fazendo mais que a minha obrigação, mas como eu falo que eu tenho que cuidar, se eu cuido de todas as cidades, eu tenho que cuidar da minha primeiro. Então, eu peguei e comecei, desde quando ele ganhou, correndo atrás, Zema, quando você tiver uma oportunidade, termina esse hospital para a gente, então mostra a população de Vinópolis, eu queria que vocês viralizassem esse vídeo para toda a cidade, para toda a região, porque esse hospital não vai contemplar só a de Vinópolis, vai contemplar 52 municípios, quer dizer, a região toda do centro-oeste vai ganhar com esse hospital, e eu comecei a lutar aqui dentro da Assembleia, fazendo reunião com a Secretaria de Saúde, mostrando, dando atenção para o Estado, dando atenção para o governo, que essa obra era importante para a nossa região. Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte, gente, tinha 11 hospitais parados, 11, estão contemplando 5, e desses 5, um é de Vinópolis. Se não tivesse um deputado aqui representando a cidade agora, talvez não poderia estar tendo esse acordo agora, e não poderia estar levando esse dinheiro para o Hospital Regional, poderia estar indo para outra situação. Então, foi através de reivindicações minhas. Eu só estou aqui agora, prestando conta para o meu mandato aqui, porque o que eu propus fazer na minha campanha, que eu falei, que eu ia fazer de tudo. Eu não prometi, porque o primeiro passo, quando um político sai em campanha e promete, você pode fugir dele, porque como que vai prometer uma coisa se você não está lá ainda? Mas eu prometi empenho, eu prometi dedicação, eu disse que eu ia lutar por isso, e hoje a gente está votando um acordo aqui que vai poder voltar as obras do Hospital Regional e terminar esse hospital, que é de suma importância para a nossa cidade. Não se faz Copa do Mundo com hospitais, aquela palavra que há alguns anos atrás, mas mostra a importância que tem os hospitais hoje, com a situação da pandemia. Então, é de suma importância não só esse Hospital Regional terminar, mas tem o Disseto Lagos, tem o Teoflotone, tem o Conselheiro Lafayette, tem o Governador Valadares, e eu posso falar aqui da cidade de Vinópolis. Eu estou aqui hoje, se meu mandato acabar hoje, eu estou com o dever cumprido, porque o que eu falei na minha campanha que eu ia lutar, eu consegui fazer para a minha cidade de Vinópolis. Porque não adianta eu querer cuidar da casa dos outros, igual estou querendo cuidar da casa dos outros, em vários municípios, se eu não estou cuidando da minha. Demorou dois anos, mas hoje a gente está votando um projeto aqui que vai poder agora terminar esse hospital regional. Eu sei que às vezes eu posso passar do ponto, eu sei que eu posso exagerar em algum momento, eu sei que às vezes é... Eu sou ser humano, eu estou sujeito a falha, mas talvez é com a vontade de acertar. E eu falo isso para a população de Vinópolis, tanto eu, o meu irmão que é prefeito, a gente tem um jeito de fazer política, às vezes a gente fala mais alto, a gente tem um jeito explosivo de fazer, mas é melhor ter um pedro explosivo que está lutando para fazer as coisas certas, que está lutando por você, está combatendo as coisas erradas, que tem vários Judas que passaram dando tapinha nas costas de vocês, que falaram bonitinho, que fez isso aqui dentro da cidade, que destruiu a cidade, que deixou a cidade abandonada, que dá beijo em vocês e que só faz a coisa errada. Então, é melhor ter um pedro como eu, que esbraveja, que cobra, que xinga a hora que precisa xingar, que às vezes passa do ponto, mas eu sou ser humano, eu estou sujeito a falha e estou tendo aqui a tribuna humildemente para falar para a minha cidade de Vinópolis que eu estou sujeito a falha, como meu irmão está sujeito a falha, mas a gente está sempre tentando fazer o certo. Talvez a hora que a gente falha é tentando fazer o certo. que os Judas não conseguiram fazer, que os Judas prometeram, que usaram terno e gravata, que foi lá falar bonitinho na nossa cidade de Vinópolis, que falou um monte de coisa e deixou a cidade abandonada. Por isso que eu apoiei o meu irmão para o prefeito para falar para ele assim, resgata a credibilidade dessa cidade, vamos pegar o amor dessa cidade aqui e colocar de volta para a população de Vinópolis que está cabisbaixo. Então, hoje aqui, isso aqui não é mais que a minha obrigação fazer o que eu estou fazendo, não, mas eu estou prestando conta para vocês e eu peço aqui 61 mil votos que eu tive em Vinópolis. 61 mil votos que compartilham esse vídeo para a cidade inteira, para aquelas pessoas que me criticam e falam que eu sou barulhento, é que o cara só faz barulho. Espera aí, um hospital de 10 anos agora, esse barulhento aqui que está conseguindo resolver o problema do hospital de 10 anos, e eu quero dizer que eu não represento aqui só os 61 mil votos que eu tive em Vinópolis, não, eu represento você também que me critica, porque eu quero um dia ainda mudar a sua opinião, humildemente ainda eu quero mudar a sua opinião, sabe, mostrar que por mais que eu faça barulho, por mais que eu esbravejo, por mais que às vezes eu tenha esse jeito de fazer, eu amo a minha cidade e quero o melhor para a minha cidade, eu dedico a minha vida pela minha cidade e todas as vezes que eu subo aqui, eu estou aqui para poder representar a minha cidade de Vinópolis, porque eu tenho amor de falar que eu amo a minha cidade. Hoje, vai em alguma região, vai em outro estado e chega lá e fala assim, um cara chega para aí que é de outro estado, lá do Rio de Janeiro, você é de onde? Eu sou de Vinópolis. Aí esse cara pega lá do Rio de Janeiro e fala assim, ah, você é lá da cidade da terra do Cleitinho, daquele deputado que xinga, que briga, é esse mesmo. Eu estou levando o nome da cidade de Vinópolis para o Brasil inteiro, mas levando com coisa boa, mostrando o que precisa ser feito. E se tivesse mais polícia fazendo o que eu faço aqui e lá na minha cidade, a minha cidade não estava da maneira que ela se encontra e como ela se encontrava, não. Então, acredite nos pedros e não acredite mais em Judas, não. Judas só deu beijinho e deu tapinha nas costas e traiu. Eu preciso falar que é verdade, às vezes com o jeito mais do jeito que eu faço, mas olhando os olhos de vocês aqui, trazendo verdade para vocês e trazendo resultado. Viu? Então, eu quero deixar bem claro aqui, estou aqui prestando conta do meu mandato para a minha cidade de Vinópolis. hoje esse barulhento que faz barulho aqui, que muitas pessoas falam isso, e eu tenho prazer de falar que eu faço barulho. Melhor falar que eu sou barulhento, que eu sou calça cagada, do que falar que eu sou ladrão, que eu guardo dinheiro dentro da cueca. Eu não guardo dinheiro dentro da cueca, prefiro ter uma calça cagada, mas não tem dinheiro dentro da minha cueca. Então, eu vou continuar com esse jeito de fazer política, que agrada muita gente, desagrada alguns, mas eu sei que eu estou com a consciência tranquila. Então, eu estou com o dever aqui de casa cumprido. O que eu tinha que falar, que eu falei que eu ia conseguir, que eu corri atrás sem promessa, porque muitos prometeram e não conseguiram, hoje a gente está votando um acordo aqui para poder beneficiar o hospital regional da minha cidade de Vinópolis, que vai poder contemplar não só de Vinópolis, mas toda a região. Esse hospital que ficou dez anos parado, esse barulhento aqui está trazendo resultado para a nossa cidade, para a nossa região. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. passamos agora a palavra à deputada Andréia de Jesus para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos. Bom dia, presidente, colegas, deputadas e deputados. aos movimentos que estão aqui na porta da Assembleia, há dias acampados, deixando um recado para essa casa. Eu ocupo essa tribuna para defender o destaque apresentado pela deputada Beatriz e reforçar que, desde que a gente começou a debater o Acordo da Vale aqui na casa, nós também fomos convocados a circular algumas regiões em que esse projeto pode vir a passar. E aí nós tivemos, deputados, colegas, em regiões tradicionais como quilombos, fomos em Santa Luzia, onde tem um quilombo de pinhões, tradicional, muito mais antigo do que a própria cidade, mas também a área de preservação ambiental, a Lajinha, em Ribeirão das Neves, cidade onde eu vivo, cidade em que acolhe boa parte das pessoas que são expulsas expulsas da região metropolitana de Belo Horizonte para as regiões mais distantes, mas que tem pessoas que estão lá defendendo a cidade. Então, ao caminhar por essas regiões, eu me sinto aqui à vontade em fazer a defesa de que essa casa, nesse momento, não pode entregar recurso sem conhecer o projeto do Rodoanel que está sendo proposto pelo governo do Estado. O que nós estamos pedindo é que nessa votação sobre o acordo que já é polêmico por si só, o governo Zema, desde o seu começo, vem terceirizando todo o seu governo e mais uma vez entrega o governo na mão da Vale para que ela execute políticas, ações, projetos, obras que deveriam, sim, ter recurso em caixa se a gente tivesse cobrado com mais veemência as dívidas que o governo federal tem conosco e não ficar alimentando uma dívida fictícia que só beneficia as mineradoras que hoje não pagam imposto no Estado. Então, presidente, colegas, Minas está prestes a destinar recursos de um crime e que pode causar ainda outros crimes e outros danos. como já apresentados aqui, o projeto que surpreendeu os mineiros, porque o Acordo da Vale também foi uma surpresa, não é algo debatido, e o Rodoanel vem junto nesse pacote de uma série de obras que eu não quero ser leviana, mas o olhar dos mineiros levam ao entendimento que pode ser obras que só beneficiam o processo eleitoral e que, na verdade, todos os mineiros nesse momento estão sofrendo muito com a falta de vacina e, mais do que isso, geração de renda. Se nós, hoje, pudéssemos ter aqui nessa plenária todas essas pessoas que estão há três dias acampadas na porta da Assembleia, eu tenho certeza que eles estariam aqui dizendo a mesma coisa. Esse projeto que nós vamos votar autorizando o governo do Estado a destinar recursos de um crime para expandir a malha rodoviária é tão leviano que as pessoas já chamam o rodoanel de rodo minério. É um absurdo a gente estar aqui, nesse momento, destinando recursos para um projeto desconhecido pela casa, desconhecido pelos mineiros. As pessoas estão nomeando de rodo minério por não conhecer o projeto. E mesmo o projeto que estava engavetado e que precisa passar por revisões, está sendo terceirizado para que a Vale execute, ele precisa passar por diversos debates, e é isso que nós estamos pedindo com esse destaque. Garantir que o povo mineiro possa discutir qualquer ampliação da extensão rodoviária no nosso Estado. agora, eu me escrevi também e quero trazer que essa obra do Rodanel prevista nesse anexo do acordo criminoso da Vale é um trator que vai passar por comunidades tradicionais e isso é crime federal. Nós precisamos repensar os traçados que estão previstos por Rodanel. E essa não é a única saída para melhorar a mobilidade no Estado. A emenda que apresentei, infelizmente, o engessamento desse projeto impede a gente discutir obra por obra. A gente previa recurso para ampliação do metrô, que é uma mobilidade limpa, que não polui. Hoje, Brumadinho, Itabira, Itabirito, são cidades em que as pessoas têm dificuldade de atravessar a rua, porque são cidades tomadas por caminhão da Vale, por caminhão de mineradora. É isso que nós queremos, autorizando valores altíssimos para uma obra desconhecida e que vai deixar na história a marca de que fomos nós os responsáveis por autorizar uma obra que não respeita os sítios arqueológicos, os mananciais. Nós, hoje, estamos passando por uma situação grave do mundo por falta de oxigênio. Nós vamos continuar usando recurso público para manutenção de obras ou para ampliar obras que não respeitam o mínimo que os indígenas e os povos originários vêm historicamente dizendo. Não existe vida sem respeito ao meio ambiente, à memória do povo ancestral de Minas Gerais. Então, vir aqui defender as áreas de preservação, defender a memória e as tradições dos povos quilombolas indígenas, vir aqui defender o direito do povo mineiro discutir o projeto do Rodoanel não vai contrário ao desejo de ver o Estado avançar. nós precisamos garantir que o povo que nesse momento passou três noites no frio exigindo dessa casa um espaço para ser ouvido que a gente garanta isso. Então, que a gente retire desse acordo da Vale qualquer recurso que vai garantir essa obra faraônica que não tem participação e que já tem indícios de causar mais danos do que a Vale já vem criminosamente fazendo com um crime continuado. Então, para finalizar, presidente, esse projeto é hidrocida, esse projeto é etnicida, esse projeto do Rodoanel ele desconhece e desrespeita a história e a cultura do Estado de Minas Gerais. E mais do que isso, se o Rodoanel já é um projeto que no papel desapropria famílias aqui da região metropolitana, causa danos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, material e imaterial desse Estado, ele não é reparação, portanto, ele não deveria fazer parte desse acordo onde eu reconheço que vários das obras de fato podem mudar a vida das pessoas e precisam mudar, que é um grande ganho a gente garantir que os municípios possam usar o recurso hoje para garantir o bem-estar e a saúde dos mineiros. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Passamos a palavra agora ao deputado João Vítor Xavier, que terá o prazo de dez minutos para encaminhar a votação. Com a palavra, deputado João Vítor Xavier. Sr. Presidente, hoje é um dia de celebrar. Celebrar a oportunidade de unidade em torno de um projeto que é bom para Minas Gerais, que nasceu do sofrimento, que nasceu da dor, que nasceu do luto de Minas Gerais, de uma dor que jamais sairá das nossas vidas nem dos nossos corações. mas hoje a Assembleia dá a sua contribuição para que Minas Gerais possa resolver problemas históricos, como o hospital de Divinópolis, luta do deputado Cleitinho e de outros companheiros, como os hospitais regionais espalhados por todo o estado de Minas Gerais. Eu tenho enorme respeito pela deputada Beatriz, pela deputada Andréia, aquilo que faço diferente de outros colegas não é ataque pessoal, é uma discussão de ideias e o Parlamento é uma casa de discussão de ideias. E eu quero aqui discutir uma ideia clara que tem. Nós não podemos perder a oportunidade de fazer o rodoanel para a região metropolitana de Belo Horizonte. É a obra mais importante desse projeto que será votado hoje. Se nós perdermos esse recurso, nós nunca mais teremos esse anel metropolitano. Nunca mais teremos esse anel metropolitano. Todo mundo sabe a minha luta, o meu enfrentamento em relação às mineradoras. Ele é de vida, ele não é de hoje, ele não é de agora. Nós podemos sim discutir trechos que estão mal projetados? Podemos. Nós temos que pensar na preservação das nascentes? Devemos. Mas nós não podemos perder a única oportunidade que nós temos no Estado de resolver o maior problema viário do Estado, senão do país. Nós somos o maior entroncamento rodoviário do Brasil. Nenhum Estado tem uma importância tão grande quanto Minas Gerais na ligação rodoviária. Nenhum. Tudo que acontece no Brasil, de leste a oeste, de norte a sul, passa por Minas Gerais. E passa por onde? Por Belo Horizonte, pela região metropolitana, pela 040, pela 381, pela 262. São os troncos de ligação rodoviária do Brasil e até hoje nós só pagamos a conta. Tal como Minas Gerais tem o sangue dos mineiros e mineiras da Vale, em Brumadinho, em Mariana, nós temos sangue no anel rodoviário que mata dia após dia, ano após ano. Nós não podemos tirar a oportunidade da região metropolitana de ter um anel viário. Vamos discutir os trechos aonde está tendo impacto ambiental mais profundo. Vamos rever rota. O que nós estamos fazendo aqui hoje não é votando se vai passar a 10 quilômetros para lá ou a 5 quilômetros para cá. O que nós estamos fazendo hoje é garantindo dinheiro para o anel metropolitano. É loucura abrir mão desse dinheiro. Nós não podemos abrir mão desse recurso. Eu concordo, nós temos que discutir. todas as questões ambientais que impactam. Concordo plenamente. Serei um defensor para que o anel seja feito da maneira mais respeitosa possível com o nosso meio ambiente. Isso é um compromisso meu, de vida. Mas nós não podemos abrir mão desse dinheiro. Se nós abrirmos mão hoje do dinheiro do anel viário, do anel metropolitano, do rodoanel, nós nunca mais teremos esse rodoanel. nós já vimos esse projeto avançar aqui. Eu quero destacar o empenho do ex-governador Alberto Pinto Coelho, que lutou durante anos por isso e que, infelizmente, apesar da sua luta e aqui presto a homenagem na figura do seu filho, Betinho Pinto Coelho, nosso colega, não conseguiu viabilizar naquele momento. Para se ver quantos anos tem que nós lutamos por essa obra na região metropolitana, não existe obra mais importante para Minas Gerais no momento do que esse rodoanel metropolitano. É o jeito que nós temos de tirar o sangue do anel rodoviário, é o jeito que nós temos de evitar que milhares e milhares de carretas todos os dias tenham que passar dentro de Belo Horizonte. Eu votarei pela aprovação desse dinheiro e quero pedir a todos os colegas, vamos nos unir em torno disso. se abrirmos mão hoje desse dinheiro para o rodoanel, nunca mais teremos rodoanel na região metropolitana, nunca mais teremos, ou é hoje ou é nunca mais. O meu voto é sim pelo anel, pelo rodoanel metropolitano. Vamos discutir os trechos, vamos discutir os impactos ambientais, vamos discutir os locais onde precisamos mudar um pouco para lá ou um pouco para cá para diminuir o impacto ambiental. Mas abrir mão desse dinheiro, não. Se nós abrirmos mão desse recurso, nós nunca mais construiremos esse rodoanel e a nossa população continuará morrendo no anel rodoviário de Belo Horizonte, que, aliás, deveria também estar presente nesse acordo. Então, eu quero aqui deixar clara a minha posição, pedir ajuda de todos os parlamentares que não são da região metropolitana, que são das mais diversas regiões do Estado. Não faço aqui um enfrentamento pessoal, obriga a rasteira. Faço aqui um enfrentamento de ideias, uma discussão democrática, respeitosa, com a deputada Bia, com a deputada Andréia, respeitando também que muito do que elas disseram precisa ser acolhido para um debate futuro sobre os trechos e sobre a rota desse anel, mas nós não podemos abrir mão do dinheiro. Belo Horizonte não pode abrir, a região metropolitana não pode abrir, o rodoanel será importante para Caeté, para Sabará, para Santa Luzia, para Brumadinho, para Ribeirão das Neves, para Contagem, para Betim, para Belo Horizonte, para todas as cidades da região metropolitana. E digo mais, o rodoanel será importante para 100% do Estado de Minas Gerais. 100%. Porque quem vem de Juiz de Fora precisa passar no anel rodoviário. Quem vem do Norte de Minas desemboca aqui em Belo Horizonte. Quem vem do Vale do Aço ou do Espírito Santo termina aqui para fazer outro entroncamento. Quem vem de São Paulo também passa por aqui. Não há obra mais importante no projeto da Vale do que esse. Essa é a obra mais importante e eu lutarei até o último segundo para que nós não percamos esse recurso. Quero aqui, por fim, presidente, destacar a minha alegria com o acolhimento da Casa de Duas Pautas. Quero destacar a minha alegria com o acolhimento dessa Casa da Pauta do Hospital Regional de Unaí. É uma das regiões mais abandonadas do Estado. é a única que não tem hospital regional. Apresentei emenda aqui a esse projeto e quero aqui prestar minha homenagem ao prefeito Branquinho que paga a saúde pública do Noroeste de Minas. Todo o Noroeste deve a cidade de Unaí à luta do prefeito Branquinho. Prefeito Branquinho, esse hospital tem a sua luta, tem o seu trabalho. e eu faço aqui o reconhecimento à inclusão do Hospital Regional de Unaí que apresentei emenda junto com o deputado Arlen Santiago. Leva o seu trabalho, a sua luta, a sua devoção. Esse hospital tem, nem que seja simbolicamente, o seu nome gravado na história por todo o seu trabalho. E quero aqui, para finalizar, celebrar a inclusão nesse acordo do trecho Caeté Barão de Cocás, que também teve emenda de minha autoria. Uma vitória de uma luta de 12 anos. No meu primeiro ano como deputado, consegui incluir no antigo projeto Caminhos de Minas. Começaram a obra, infelizmente, o governo passado abandonou a obra, paralisou a obra, e agora foi incluído. Quero aqui agradecer especialmente ao governador Romeu Zema, com quem conversei dessa pauta, e ao secretário Matheus Simões, com quem também pedi. E agradecer à Assembleia, que acolheu esse pleito, agradecer ao presidente Agostinho Patrus, a quem pedi ajuda hoje por essa questão, e a outros deputados que trabalharam unidos em relação a essa questão do trecho Caeté Barão de Cocás. Que não parem a obra como pararam no passado, e que façam essa ligação, que será muito importante, porque ela é paralela a 381, e ligando Caeté Barão de Cocás, nós evitamos que a nossa população esteja exposta na 381. Com muita alegria, é uma vitória de 12 anos de trabalho. Muito obrigado, deputado. Vamos ouvir agora o deputado Noraldino Júnior. Ouvimos o deputado João Vitor Xavier, vamos ouvir agora o deputado Noraldino Júnior pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, ao público que nos assiste, senhor presidente, hoje é um dia histórico. Nós estamos prestes aqui a votar esse grande acordo. Como foi colocado aqui anteriormente pelo deputado João Vitor Xavier, um acordo que vem no seu início com bastante tristeza. Nenhum de nós, deputados, daqui, dessa casa, queria estar votando um projeto dessa natureza com o histórico com o histórico de todo início que custou vidas. E, presidente, eu não sou aqui o paladino da correção. Tenho muitos erros, mas um erro eu não tenho nessa casa aqui, que é o desrespeito aos colegas dessa casa legislativa. eu aprendi com muitos colegas aqui nessa casa que o respeito e a consideração e o reconhecimento pela luta de cada deputado deve ser preservado. Porque todos nós estamos aqui representando os nossos eleitores, representando as nossas bandeiras, os nossos ideais. E eu, esse compromisso desse deputado, presidente, Vossa Excelência tem e sempre terá todos os parlamentares dessa casa o respeito. Respeito que não tem sido dado nessa tribuna por alguns representantes que ainda insistem em deregrir a imagem de alguns colegas com mentiras, com falácias. Eu vou discordar de muitos colegas aqui, mas vou dizer mais uma vez, vou respeitar a todos a opinião de todos. E em relação a esse projeto, todos nós deputados, 77 deputados, com toda certeza, nós temos conhecimento do Estado inteiro, das principais necessidades, das demandas do Estado, das demandas regionais, e eu tenho certeza que se todos nós tivéssemos sido ouvidos anteriormente, deputado Bosco. Nós já teríamos aí construído uma proposta, uma proposta, volto a dizer, nós sabemos da celeridade que ela precisa, então, tudo que é feito com celeridade, por mais bem feito que é, ele pode ser aperfeiçoado. E foi isso que sempre todos nós aqui, colocamos. Eu coloco aqui, presidente, e foi uma luta nossa, e é uma luta nossa, a melhoria da saúde da cidade de Juiz de Fora. Eu falo, não só a conclusão do hospital regional, mas colocá-lo para funcionar, que é um outro grande desafio, e eu tenho falado isso. Nós conseguimos, presidente, e eu agradeço a todos os deputados um esforço pessoal meu de colocar dentro desse acordo, está sendo votado aqui hoje, para também contemplar os animais, que, assim como todos nós, assim como o meio ambiente, também foi prejudicado com o rompimento da barragem. E hoje nós estamos aqui fazendo mais uma vez história, que é reconhecer o direito dos animais colocando aqui dentro desse acordo, recursos que vai melhorar a vida de animais domésticos, animais em situação de rua, no estado de Minas Gerais. Se eu pudesse, presidente, se eu tivesse a oportunidade, tenho certeza que todos os parlamentares que aqui se encontram, teriam apoiado e também teriam essa iniciativa, eu queria que dentro do acordo da Vale, tivesse aí garantido os recursos para zerar as demandas reprimidas da saúde no estado inteiro. Era cada cidade levantar todas as demandas reprimidas, quantas pessoas estão nas suas casas hoje esperando por um procedimento, por uma ressonância, por uma cirurgia e, infelizmente, o Covid ainda intensificou, eu acredito, deputados, deputado, presidente, que nós passaremos desse momento crítico da Covid e entraremos aí num momento também crítico, que é o agravamento das situações de saúde de grande parte dos mineiros que não puderam ter as suas demandas na saúde atendidas pela situação do Covid. esse era um pleito que eu queria colocar, mas conseguimos e uma luta nossa para que várias obras na zona da mata também fossem contempladas. Eu finalizo aqui dizendo a todos os parlamentares que aqui se encontram, eu tenho certeza que todos, independente de partido político, independente de posição de ideologia, todos têm aqui um propósito, um propósito de representar sua região, de representar os seus municípios, de representar suas bandeiras, seus ideais e o que eu falo aqui é um apelo pelo respeito. Eu recebi algumas mensagens, senhor presidente, e eu tenho certeza que se alguns não tiveram, não receberam, eu recebi algumas mensagens de pessoas criticando o posicionamento, o meu posicionamento em alguma, em outro projeto ou o possível posicionamento. E a triste informação é que essa pressão foi sugerida por um colega dessa casa. isso é inadmissível. Você imagina um deputado que nem colocou o seu posicionamento receber algumas informações e algumas solicitações dentro da sua base sugerida por um outro colega sem nem ter dado o seu posicionamento. E o pior, colocando os demais deputados que não pensam da forma como pensa, como se fossem deputados que não representam a população. Eu fui eleito aqui para representar o que eu acredito e vou continuar representando quem eu acredito aqui. Mas vou também continuar combatendo aqueles que de forma sorrateira tentam menosprezar o trabalho de cada um dos parlamentares que aqui se encontram. Todos são importantes. eu não sou obrigado a concordar com o posicionamento de ninguém. Mas respeitar nós somos obrigados a respeitar. Então fica aqui essa minha contribuição, seu presidente. Fico feliz hoje de termos chegados a esse acordo, de estar votando. Agradeço a todos por ter acolhido aí essa reivindicação em relação à fauna doméstica, em relação à saúde. e digo que algumas pessoas constroem pontes, outros só querem construir obstáculos. Eu falo aqui e não tenho problema de falar, eu vejo secretários, secretário, construindo ponte, respeitando o legislativo. Cito aqui o nosso secretário da saúde, um secretário que sempre teve zelo depois que entrou, respeitando o posicionamento de todos nós, ouvindo, é o que eu tenho visto. E torço muito para que todos possam seguir este mesmo exemplo. Porque eu acho que nós todos aqui que estamos aqui, temos que lutar, deputada Celise, pelo respeito de cada um de nós. Infelizmente, nos últimos momentos, doutor Elita Arquini, é uma realidade que nós não temos visto aqui nessa casa legislativa. é triste ver pessoas que para poder fazer o seu trabalho, sobe para denegrir a imagem do colega. Eu estou falando de mim, eu estou falando de vários colegas, que direto ou indiretamente foram atacados, direto ou indiretamente, não só aqui, mas nas suas bases. Deputados que não pensam como determinado deputado pensa. Então, seu presidente, eu acho que é um momento de reflexão para que o respeito, que é uma bandeira que todo mundo deve carregar, seja uma constante nessa casa legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Passamos agora a palavra ao deputado Douglas Mello, com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo 10 minutos, deputado Douglas Mello. Senhor presidente, boa tarde, quero cumprimentar todos os colegas, as colegas desta casa, esse dia 14 de julho, um dia histórico para nós da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e por diversos fatores, mas antes, senhor presidente, de falar do acordo da Vale, do que tange ao Hospital Regional de Sete Lagoas, que é o que nós trazemos aqui com imensa alegria, eu quero falar primeiro da importância, senhor presidente, da questão do valor que está sendo destinado aos recursos aos municípios meninos. Esses recursos, senhor presidente, para muitos pode parecer não ter uma grande relevância, mas eu vou dar aqui alguns exemplos de como isso será importante para que esses municípios possam enfrentar esse momento complicado pelo qual nós estamos passando. Nós chegamos agora na fase do ano em que o FPM começa a cair, o fundo de participação dos municípios e nós temos cidades que não estão tendo condição de contratar médico. Infelizmente, a procura está muito maior do que a oferta e tem prefeitos que estão tendo dificuldades realmente para levar esses profissionais principalmente num momento tão importante como esse. ainda que o governo federal tenha ajudado no ano passado os municípios com recursos do Covid, esse foi um ano muito mais preocupante para os prefeitos do que os anos anteriores, principalmente do que o ano passado. Por que eu estou dizendo isso? vários prefeitos quando não conseguiam leitos de UTI para os seus pacientes tiveram que comprar várias balas de oxigênio, manter os insumos em um estoque que nunca havia sido antes exigido para que esse paciente pudesse sobreviver até que a vaga desse leito de UTI saísse. Então, quando o senhor presidente Agostinho juntamente com essa casa levam essa ideia de que mais de um bi e meio possam ser destinados aos municípios, eu fico muito tranquilo e com a certeza de que estamos fazendo aqui o que é o melhor para o povo mineiro e o que é o melhor para que esse momento possa ser superado. O presidente Agostinho ontem falou algo que é muito importante em sua fala. Não adianta imaginarmos que os problemas estão no governo do Estado ou na Assembleia Legislativa ou muito menos em Brasília. Os problemas estão nos municípios. Eu vou dar uma ideia de como esse recurso ele é importante. só Sete Lagoas vai receber 15 milhões de reais. Em um momento onde que a Prefeitura de Sete Lagoas diz que ela não tem condição, por exemplo, para reformar todas as escolas municipais para que os alunos retornem daqui a alguns dias. E nós estamos falando aqui também da melhora da estrutura de saúde. Estamos falando de um fim de ano que se aproxima onde o 13º do funcionário público que vem sendo tão sacrificado neste ano possa ser pago. Então, não adianta nós fecharmos os olhos e querer que o projeto seja votado no imediatismo que talvez a ansiedade de muitos quer que ele seja votado. Mas nós estamos aqui como moderadores e acima de tudo responsáveis eleitos pelo povo mineiro para zelarmos por aquilo que é de mais importante que é justamente o bem-estar do povo de Minas e este valor que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou mais de um bi e meio para os municípios sem dúvidas vai fazer muita diferença. Eu deixo aqui mais uma vez os nossos parabéns ao presidente dessa casa Agostinho Patrus que enfrentou diversas críticas injustas por ter se preocupado com os municípios que é lá que nós vivemos. Às vezes a grande imprensa não chega ao interior mas lá no interior se tem muito mais problema do que se imagina. E é por isso que eu faço agora um convite a todos para acompanhar juntamente com as câmaras de vereadores porque o recurso foi para lá e as câmaras agora têm um papel fundamental de saber como esses valores serão investidos mas pode ter a certeza que isso vai fazer muita diferença na vida do povo mineiro. Bom partindo agora para o ponto mais importante que é o que me traz aqui a essa tribuna é falar da minha alegria nesse dia 14 de julho por ser Sete Lagoano e estar como deputado estadual e poder votar sim para aprovação do projeto da Vale que vai garantir o término e todos os equipamentos do Hospital Regional de Sete Lagoas. Esse hospital que teve o início das suas obras em 2007 já começou de uma forma meio que turbulenta foi usado foi usada a planta de um hospital de outra cidade e aí vários reparos vinham sendo feitos certo é que de 2007 a 2015 até a paralisação das obras foi gasto muito dinheiro mais de 50 milhões de reais no Hospital Regional de Sete Lagoas e até então quem executava as obras era a Prefeitura de Sete Lagoas fazia-se o convênio governo do Estado o governo repassava o dinheiro para a Prefeitura de Sete Lagoas e ali a obra era tocada e de lá para cá muitos problemas tivemos investigação do Ministério Público a obra muitas das vezes que já tinha sido realizada em uma parte ela tinha que ser novamente realizada porque eram erros assim crassos que foram realizados ali certo é que parou a obra em 2015 não havia nenhuma perspectiva de que ela pudesse sair do papel novamente no governo passado foram várias intervenções nossas junto ao governador também ao secretário estadual de saúde mas o argumento era só um não tinha mais dinheiro para finalizar as obras tanto do Hospital Regional de Sete Lagoas e de todas as outras obras de regional que estavam paralisadas até que no início do governo Zema eu fui fazer uma visita ao secretário de planejamento da época Otton Levy falei Otton você podia ir a Sete Lagoas para participar do nosso programa lá na rádio Muzirama e aproveite para conhecer o Hospital Regional e assim foi feito o Otton esteve em Sete Lagoas no mês de março de 2019 quando eu o levei ao prédio do Hospital Regional ele ficou impressionado ao ver uma obra daquele tamanho paralisada sem nenhuma expectativa de andamento e depois eu o levei ao Hospital Municipal de Sete Lagoas deputado Alencar o senhor com Sete Lagoano sabe disso tamanho daquela cidade um hospital municipal que não nasceu para ser hospital era um prédio de escola o Otton ficou impressionado até que no mês de setembro o Otton me ligou falou Douglas o governo começa a estudar um projeto para que o ressarcimento da Vale devido aos danos causados em Brumadinho possam ser utilizados para o término do Hospital Regional e nós ao ver a situação do Hospital Regional de Sete Lagoas uma obra inacabada estamos vendo com bons olhos que este hospital ele seja incluído assim veio acontecendo até que no ano passado o governador Romeu Zema anunciou que o governo do estado atendeu a nossa solicitação e incluiu o Hospital Regional de Sete Lagoas na lista de hospitais regionais que serão finalizados com o acordo da Vale eu digo que esse momento é histórico é histórico porque um anseio é a realização de um sonho de uma região que aguarda desde 2007 para que esse elefante branco ele possa funcionar para se ter uma ideia é o hospital regional que mais vai receber recursos da Vale devido o tamanho do prédio desse hospital e nós temos uma previsão de mais de mil atendimentos por dia para uma macro de mais de 600 mil pessoas então o que eu quero aqui hoje é agradecer ao governo por ter atendido essa nossa solicitação nós fizemos o nosso papel de deputado estadual mas ele não para por aqui porque agora vencendo o trâmite burocrático o governo do estado já tem uma empresa dentro do hospital regional uma empresa contratada fazendo o levantamento atual da obra essa empresa entrega daqui alguns dias o laudo e aí abre-se uma licitação nova para que uma nova empresa possa executar as obras do hospital regional lembrando que o que muda também é que a prefeitura de Sete Lagoas já foi informada que ela deve devolver o convênio porque agora o governo do estado é o responsável pela execução das obras do hospital regional e o meu papel de deputado estadual é estar lá fiscalizando cobrando celeridade claro dentro do prazo que deve ser respeitado mas certo é que a ansiedade é enorme então deixo aqui a nossa satisfação a nossa alegria por estar nessa casa neste momento tão importante eu como Sete Lagoano podendo votar sim e peço aos nossos colegas que quando puderem visitem também Sete Lagoas para verem o tamanho da obra do hospital regional e se Deus quiser dentro de três anos funcionando é a realização de um sonho muita gente morreu à espera deste hospital principalmente agora na pandemia mas agora é uma questão que vai ficar no passado deixo mais uma vez também o nosso agradecimento ao presidente dessa casa Agostinho Patrus que sempre esteve ao nosso lado nas cobranças ao governo do estado o hospital regional agora é realidade e o povo pode contar com o nosso voto favorável e também dos nossos colegas dessa casa obrigado a todos muito obrigado deputado com a palavra deputado Busco senhor presidente que hora conduz o trabalho desta sessão extraordinária deputado Antônio Carlos Arantes através do qual cumprimento a todos os colegas deputados e deputadas os meus cumprimentos também a todos os telespectadores que nos acompanham através das transmissões aqui da TV Assembleia e também pelas redes sociais caro presidente senhores deputados e deputadas cabe a este parlamentar neste momento nesse início de encaminhamento a este projeto ao projeto de lei 2508 barra 2021 fruto do acordo da Vale em virtude do acidente ocorrido em 25 de janeiro 2019 em Brumadinho portanto ao iniciar aqui as minhas palavras primeiro quero aqui prestar aqui a nossa solidariedade como já o fiz em várias outras vezes a todas aquelas famílias em especial de Brumadinho que perderam os seus entes queridos neste acidente trágico que ficou marcado na memória não só do povo de Brumadinho do povo mineiro mas de todo o Brasil e de todo o mundo porque foi sem dúvida alguma um acidente que abalou todo o mundo e lamentavelmente mais de 200 vidas ali foram ceifadas cujos corpos encontrados e outros tantos ainda estão misturado pela lama sendo ainda procurados através de um trabalho exaustivo do nosso corpo de bombeiros de Minas Gerais que desde o princípio desde o início desse acidente caro doutor Jean Freire se fez presença em Brumadinho e continuam até hoje procurando ainda os corpos que ainda restam para serem entregues a essas famílias então quero aqui dizer que o ideal seria que não estivéssemos aqui hoje para votar um projeto de lei referente a uma tragédia tão grande mas infelizmente nós não temos o poder de voltar ao tempo e e a empresa também que foi responsável por esse acidente também não tem oportunidade e o tempo e o poder de voltar no tempo para poder corrigir essa situação então fica aqui pois o nosso fraterno abraço a todas as famílias dessas vítimas em decorrência dessa situação nós sabemos que houve esse acordo depois de inúmeras dezenas centenas de reuniões entre vários segmentos a exemplo do ministério estadual federal poder judiciário tribunal de contas governo do estado e depois de muito esforço depois de muitos entendimentos esse acordo foi construído e encaminhado a esta casa para que parte desse recurso dos mais de 37 bilhões que a empresa terá que investir em Minas Gerais como então esta casa apreciar essa matéria neste projeto para que o governo possa utilizar desse recurso e aqui eu gostaria de fazer aqui uma referência a todos os deputados desta casa aos 77 deputados e de forma muito especial deputado Antônio Carlos ao presidente Agostinho Patrus que desde o primeiro momento não mediu esforços para que a Assembleia também pudesse dar a sua cota parte de contribuição dentro deste acordo para que esse recurso possa chegar nos 853 municípios de Minas Gerais que estão passando também por dificuldades imensas sobretudo com relação à questão da pandemia e o presidente encontrou em todos os deputados sem exceção o apoio necessário sendo signatário de uma emenda coletiva que desse ao nosso presidente Agostinho Patrus a condição de promover essa negociação esse entendimento esse acordo coletivo com o governo do estado com o nosso governador Romeu Zema com o Tribunal de Justiça com o Ministério Público Estadual Federal com o Tribunal de Contas e por isso é que hoje estamos prestes a votar este acordo e fico feliz por saber que através deste acordo através desse entendimento coletivo muitas coisas boas irão acontecer em Minas Gerais em todas as regiões a começar pela conclusão dos hospitais regionais que se tornaram cemitérios de obras inacabadas e abandonadas cujo agora o governo através desse recurso vai ter condições de concluí-las e colocá-las em funcionamento dentre outras obras importantes que a recuperação de rodovias que hoje também são palcos de acidentes permanentes e constantes em virtude da situação precária não de agora mas que vem já de muitos anos de muitos outros governos então muitos avanços vão acontecer mas eu gostaria aqui caro presidente caro colega caros colegas deputados e deputadas fazer aqui uma referência sobre um primeiro passo que está sendo dado para a concretização de um sonho no noroeste mineiro um sonho que não é tão somente de Unaí mas é de todo o noroeste mineiro de todos os municípios de noroeste mineiro que enfrentam a situação hoje complexa com relação a questão da saúde hoje os prefeitos noroeste Minas Gerais para poder oferecer um tratamento de cardiologia as pessoas do noroeste Minas Gerais tem que andar tem que transportar esse paciente a 700 800 a mil quilômetros para levar até a cidade São Sebastião do Paraíso que foi pactuada com o noroeste para atender os pacientes cardiopatas uma situação que realmente causam um constrangimento muito grande sobretudo um risco para aqueles pacientes que são transportados dada a grande distância a ser percorrida e sem dizer caro deputado Antônio Carlos o custo dessa logística para esse para esse município então eu fico feliz juntamente com os demais deputados que são votados também no noroeste Minas Gerais que são vários e que também são favoráveis como eu sou como João Vito é como Arles Santiago é como Inácio Franco é como doutor Elita Arquini todos aqueles que são votados lá sabem e tem conhecimento dessa necessidade então eu fico feliz hoje de estar aqui também votando aprovando essa matéria que vai contemplar todas as regiões e de forma especial vai também contemplar o nosso noroeste mineiro com o primeiro passo a ser dado para a construção do tão sonhado hospital regional na cidade de Unaí então fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez ao nosso presidente Agostinho Patrus e a todos os colegas deputados que através dos seus líderes dos nossos líderes ajudaram na construção desse entendimento coletivo e que contou sobremaneira com o apoio do governo do estado com o apoio também dos secretariados do estado e o cumprimento aqui todos os secretariados através do secretário de governo Igor que se esforçou que trabalhou incansavelmente para construir este acordo junto à Assembleia e com os demais poderes que constituíram este acordo então fica aí o nosso reconhecimento e o desejo de que realmente esse recurso possa servir para salvar vidas e melhorar a vida das pessoas de toda Minas Gerais Muito obrigado deputado Bosco com a palavra deputado Carlos Pimenta Boa tarde presidente Antônio Carlos Boa tarde Carlos Pimenta Boa tarde senhores senhoras deputadas eu quero neste momento manifestar toda a minha satisfação em saber que depois de idas e vindas depois de muita discussão chega-se a um acordo para que o Estado de Minas possa sem dúvida alguma aplicar esses recursos em obras importantes em obras estruturantes aqui do nosso Estado de Minas Gerais eu também quero manifestar todo o meu pesar pelo acontecimento em Brumadinho é claro que ninguém queria receber dinheiro a troco de vidas perdidas mas nós sabemos que esses recursos eles poderão trazer muita muita qualidade de vida aos mineiros de todo o Estado de Minas Gerais eu ouvi falar sobre o Rodoanel eu devo ter recebido dezenas de e-mails de mensagem no WhatsApp pedindo para que nós possamos não votar neste projeto em virtude de aplicação de recursos no Rodoanel isso é um absurdo é uma das maiores obras estruturantes de Minas Gerais ela vai trazer uma qualidade de mobilidade muito grande ela vai trazer o progresso o desenvolvimento para a região metropolitana e em todas as mensagens que eu recebi eu respondi que eu vou votar sim porque eu acho que é essa oportunidade que nós temos que a região metropolitana tem de receber os recursos para a construção do Rodoanel meu voto é sim ponto com relação às outras aplicações dos recursos eu gostaria também de manifestar a nossa alegria em saber que parte desse dinheiro vai ser aplicado na construção de pontes sobre o Rio São Francisco lá no Norte de Minas nós vamos integrar todo o Norte de Minas com a região do Centro-Oeste Brasileiro com Brasília obras tão sonhadas pontes que vão trazer o desenvolvimento o progresso para a cidade de São Romão para a cidade de Matias Cardoso e Manga para a cidade de São Francisco para toda aquela região noroeste de Minas Gerais e para o Norte de Minas Gerais isso é importante demais para nós saber que parte dos recursos serão aplicados para recuperar a estrada a BR a rodovia de Janaúba Matias Cardoso e dessa rodovia o projeto Jaiba que tanto benefício traz que tanta divisa traz para Minas Gerais na exportação no escoamento das nossas frutas a estrada que vai de Pintópolis a Urucuia integrando toda aquela grande região e os hospitais regionais eu fico muito triste em saber que o hospital regional de Montes Claros o hospital do trauma que seria construído com a Santa Casa de Montes Claros não está incluído nessas obras porque foi sequer começado e muitos foram começados iniciados estão em estágio bem avançados passou-se o governo do Partido dos Trabalhadores do governo Pimentel não colocaram um centavo sequer nos hospitais regionais e agora a gente vê aí a satisfação do deputado Douglas com o hospital de Sete Lagoas do companheiro amigo Cleitinho lá de Divinópolis o hospital lá da região do Mucuri o hospital de Choflotone um hospital espetacular um hospital que tem feito um trabalho grande principalmente no combate a Covid então fico satisfeito sim eu espero que pelo menos Montes Claros o hospital regional de Montes Claros já que ele não vai ser construído nós possamos ter a compensação e isso foi garantido pelo secretário Fábio Baqueretti juntamente comigo e com o doutor Maurício que é o superintendente da Santa Casa em trazer a construção do CTI pediátrico isso vai estar incluído não no recurso da Vale mas no Valora Minas que são recursos para valorizar os hospitais de importância de Minas Gerais que vai ser também incluído a construção da nova maternidade da Santa Casa isso é um processo de compensação porque a Santa Casa hoje é o principal hospital do norte de Minas e um dos mais importantes hospitais de Minas Gerais e do Brasil então quero manifestar a minha alegria é claro que o Rodanel não vai ser construído a toque de caixa nós vamos tentar participar através da comissão de transporte dos detalhes da construção do Rodanel mas ele precisa sim ser construído parabéns ao presidente Agostinho Patroz pela condução dos trabalhos principalmente no tocante a distribuição dos recursos aos 853 municípios mineiros parabéns ao governador Zema por ter a sensibilidade de entender que de uma forma democrática e de uma forma republicana ele está distribuindo esses recursos a todos os municípios e também as regiões com obras muito importantes para nossas regiões e parabéns à Assembleia de Minas por ter participado deste momento importante e histórico para Minas Gerais e para o povo do nosso estado muito obrigado vamos voltar o projeto e vamos torcer para que estas obras possam chegar a Minas Gerais o mais rapidamente possível trazendo benefícios para o nosso povo e para a nossa gente muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Zé Reis senhor presidente senhoras e senhores a todos que nos assistem pelas mídias sociais deputados e deputadas aqui presentes meu muito bom dia aliás boa tarde já aqui meados das 13 horas senhor presidente nessa primeira hora venho aqui fazer os meus comentários sobre o histórico acordo do governador Romeu Zema juntamente com a empresa que provocou o rompimento da barragem e consequentemente crimes históricos da mesma forma quanto o momento de hoje é claro que aqui estamos falando de uma reparação de um acordo histórico de um acordo de reparação socioeconômico econômico se diga de passagem para todo o estado de Minas Gerais e aí nada mais justo do que trazer o reconhecimento de um governo sério de um governo comprometido e aqui destaco lá naquela hora logo em seguida o rompimento da barragem de Brumadinho logo nas primeiras horas faz uma ação ajuizada de reparação desse dano judicialmente para que fizesse o reconhecimento judicial e da mesma forma o que chega hoje nós parlamento mineiro votando a suplementação de um acordo de 37 bilhões que hoje estamos autorizando o governador Romeu Zema fazer os investimentos por todo o estado de Minas Gerais por mais de 11 bilhões de reais aqui também não poderia deixar de destacar a importância dos demais poderes que participaram desse acordo desse alinhavar das ideias de reparação dos atingidos diretamente na região de Brumadinho na região do Corrego do Feijão na região do Vale do Paropeba e aqui destaco a importância de lá estar o procurador-geral do Ministério Público Jarbas um sertanejo barranqueiro que permitiu não só a reparação diretamente dos atingidos mas que pudéssemos trazer naquela ocasião juntamente com o secretário de Estado Igor Reto juntamente naquela ocasião com o secretário de Estado secretário de Planejamento Otton Levy trazer também a ideia de reparação de dano moral de reparação para todo o estado de Minas Gerais não limitar apenas as vítimas impactadas diretamente e aí parabéns doutor Jarbas e na sua pessoa a todos todos os outros demais órgãos desde o Ministério Público Federal desde a Defensoria da mesma forma participando desde também tão importante quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que de forma séria transparente permitiu que homologasse tão importante acordo para o Estado de Minas Gerais e de exemplo para o Brasil e de exemplo para o mundo e graças a isso permitiu que obras importantes saíssem do papel obras importantes tão sonhadas há 50 70 anos para vocês terem ideia do tamanho e aqui vejo nossa amiga Celise que sempre defende seu leste de Minas só o norte de Minas receberá investimentos mais de um bilhão de reais mais de um bilhão um bi valor esse que se somássemos e aqui a importância destaca o norte de Minas que é um dia histórico que a minha cidade também do sertão Bocaiúva que hoje completa 133 anos é uma forma de presentear o norte de Minas votando de forma serena de forma clara ouvindo e aí a importância do parlamento quero cumprimentar o presidente Agostinho que onde pudemos aprimorar o projeto e permitir um repasse de um bilhão e meio em acordo com o executivo em consenso com o governador Romeu Zema para que não só chegássemos as grandes obras na infraestrutura e na área de atuação do estado mas também chegasse aos cofres de cada município dos 853 espalhados já que a área urbana e perímetro urbano por si só tem a limitação de atuação do braço do estado e aí a importância dessa emenda a importância do acordo feito aqui pelo tribunal de justiça do acordo acompanhado por esse parlamento do acordo histórico para chegar em cifras tão importantes podermos chegar esse efeito de resultado aos quatro cantos do estado de Minas Gerais quero aqui agradecer e parabenizar todos os deputados que aqui inclusive participaram de forma veemente quando eu vejo aqui Bosco que esteve ontem com o governador Romeu Zema trazendo um sonho do noroeste de Minas e aí na sua companhia estava o prefeito amigo o prefeito Massílio lá da cidade de Arinos lutando por tão sonhado do hospital regional do noroeste de Minas e ali a gente vê hoje contemplado na previsão orçamentária na previsão de perspectiva de construção de um sonho tão distante que se aproxima tornando realidade vejo aqui também o trabalho incansável do dedicado deputado noraldino com a causa animal e isso também da mesma forma a tamanha importância que hoje se destaca a causa a nível Brasil também sendo absorvida pelo orçamento sendo absorvido pelo relatório ontem que ficamos até tarde da noite discutindo lá na comissão de fiscalização financeira e orçamentária da qual com muita honra juntamente com o líder Gustavo Valadares Raul Belém líder do bloco do governo discutindo para justamente permitir o dia de hoje trazer o plenário no mais trazer aqui o meu abraço ao governador Romeu Zema juntamente com toda a sua equipe que faça uma ótima gestão como vem fazendo dos limitados recursos mas agora de um voltoso recurso atuando em todo o estado de Minas Gerais e nas várias áreas de atuação quero aqui trazer os meus parabéns a essa casa que de forma contundente calma ouvindo podendo podendo contribuir para a transformação da sociedade como todo e especialmente do meu sertão eu que sou de Januária da cidade barranqueira levando inclusive investimentos em desenvolvimento para a nossa gente presidente muito obrigado e a todos que nos ouve com esse deputado sempre muito obrigado deputado Zé Reis com a palavra deputado Bruno Engler Boa tarde senhor presidente boa tarde aos pares a todos aqueles que nos acompanham hoje é um dia histórico para Minas Gerais onde nós vamos ter oportunidade de aprovar esse acordo da Vale que vai render 37 bilhões em investimento para o nosso estado de Minas Gerais todos nós sabemos que esse acordo é uma reparação fruto de uma tragédia de um crime nós sabemos que não é um motivo feliz que faz com que tenhamos essa reparação e que dinheiro nenhum vai trazer as vidas que foram perdidas na tragédia de Brumadinho mas coube ao governo de Minas Gerais junto com os outros poderes construir um acordo de reparação para que pudéssemos trazer um crescimento de estrutura para Minas Gerais uma melhoria para a vida dos mineiros e que viesse a reparar um pouco do dano que foi causado ao nosso estado e dentro dessas obras nós observamos diversas obras importantíssimas para o estado de Minas Gerais com melhoria na nossa malha rodoviária com reforma de hospitais regionais e com a criação do novo Rodanel o novo Rodanel que é fundamental para a região metropolitana de Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais como um todo mas não seria um dia comum se a gente não observasse a esquerda tentando mais uma vez impedir o progresso do nosso estado eu fico impressionado com o compromisso que a esquerda brasileira tem com o atraso todos nós sabemos da necessidade de um novo Rodanel para desafogar o anel rodoviário e quando a gente fala disso nós não estamos falando aqui apenas do trânsito do atraso no dia a dia das pessoas do estresse que isso causa nós estamos falando de vidas que são perdidas rotineiramente no anel rodoviário muito se falou aqui do legado que nós vamos deixar se nós queremos ficar conhecidos como as pessoas que aprovaram esse projeto do Rodanel eu digo sim nós queremos ficar conhecidos como as pessoas que aprovaram o projeto do Rodanel porque daqui a 5, 10, 15 anos se Deus quiser nós não vamos mais ver as notícias que são corriqueiras na nossa capital de pessoas que foram mortas em engavetamentos de veículos pesados que perderam o controle dentro de Belo Horizonte porque infelizmente a cidade cresceu e o anel se mantém o mesmo que era décadas atrás não tem estrutura para receber o fluxo que hoje por ali passa nós temos que ter responsabilidade para com o nosso estado nós temos que ter compromisso para com os mineiros e nós temos que votar o acordo com o Rodanel que é uma obra importantíssima para melhorar a mobilidade de Belo Horizonte para que as pessoas de toda a região metropolitana percam menos tempo no trânsito e que para as pessoas parem de morrer em acidentes que podem ser evitados se a gente aprovar essa obra infelizmente a gente vê esse comportamento de compromisso com atraso de política de quanto pior melhor por isso senhor presidente eu encaminho aqui o voto favorável ao acordo da Vale e o voto contrário a emenda do atraso e emenda da morte que impede uma obra importantíssima para a região metropolitana de Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais como um todo que é a construção do novo Rodanel muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engler eu vou passar a palavra agora a presidência deputada Celise porque eu sou o próximo orador com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes nobres colegas telespectadores da TV Assembleia eu gostaria de enaltecer aqui o acordo da Vale a forma competente que o governador Romeu Zema e sua equipe tratou esta questão infelizmente centenas de vítimas uma grande agressão ambiental e é impossível voltar atrás então agora temos que focar nestas compensações sabemos que vida não tem preço mas o governador Romeu Zema o acordo da Vale o acidente não o crime de Brumadinho quando se fala nas questões ambientais e econômicas elas foram dez vezes menos do que de Mariana ou seja Mariana dez vezes mais o governador Zema negociou com 37 bi o governo Pimentel deveria ter negociado com mais de 300 bi e negociou com apenas 7 bi estranho isso então aí mostra a competência e a seriedade do governo Zema ali estavam presentes neste acordo e trabalharam muito o Tribunal de Justiça Ministério Público Estadual Federal Defensoria Pública Tribunal de Contas e montou-se aquele o pacotão desta compensação 37 bilhões para dividir em várias áreas mas inicialmente nós percebemos e eu fui um dos primeiros que levantei esta questão e o presidente nosso Agostinho Patrus de forma muito rápida percebemos que o impacto econômico ambiental foi na bacia mas o econômico foi no Estado inteiro e que o Estado inteiro não estava sendo beneficiado com este acordo e sim apenas a região da bacia do Rio para o Pela e aí que entra a Assembleia é que entra a ação do nosso presidente eu como vice-presidente junto entendemos que tinha que realmente beneficiar 853 municípios e aí 1.500 milhões serão para os 853 municípios e eu tenho a alegria de poder anunciar que nossa São Sebastião do Paraíso a minha terra onde eu resido e que eu tenho um amor muito grande por esta cidade por este povo receberá 5 milhões de reais já cuia minha terra onde eu fui prefeito aonde está ali minhas raízes onde está grande parte das minhas familiares dos amigos do meu povo receberá 1 milhão de real isso vai ajudar porque vai poder aplicar em várias áreas e todos vão ganhar mas todos os municípios todos os municípios mineiros e cada um eu posso dizer que está lá a nossa parte também nossa chancela porque nós fizemos a nossa parte então está todo mundo no meu entendimento de parabéns pela ação firme para atender todo o povo mineiro eu queria enaltecer aqui também esta semana foi uma semana muito positiva do dia internacional do cooperativismo que é celebrado no dia é celebrado desde 1923 mas somente em 1995 foi o ano centenário da ACI ano internacional do cooperativismo assembleia geral das nações unidas proclamou oficialmente o dia internacional do cooperativismo sendo no primeiro sábado do mês de julho poderia falar muito aqui sobre isso mas hoje nós temos vários oradores eu tenho que antecipar mas as cooperativas estão fazendo muito bem e deve e esse dever de casa para se ter uma ideia ao redor do mundo há mais de 3 milhões de cooperativas as quais 12% da população global estão vinculadas uma em cada 6 pessoas no planeta é cooperativista ele participa de uma cooperativa as cooperativas geram 10% de todos os postos de trabalho existentes no globo e mais de 15,5 milhões de brasileiros encontram trabalho nas 5.300 cooperativas para veadas de norte a sul do Brasil empregando também 425 pessoas diretas em Minas Gerais são 773 cooperativas 2.2 milhões de 200 e 100 mil cooperados um crescimento de 4,3% ao ano esse ano cresceu enfim a nossa Alceng também dirigida por Dr. Ronaldo Scucato com toda a sua equipe o amigo Geraldo Magela e várias pessoas fazendo um belo trabalho então inclusive criou-se o dia do cooperar o dia C que inclusive foi tema em audiência com o Papa lá em Roma onde eu tive a alegria de estar ao lado do Dr. Ronaldo Scucato e entregamos lá o que é o dia C é o dia de cooperar é o dia de cuidar das pessoas e que neste ano teve o seu principal foco na pandemia enfim semana muito produtiva reunimos também lá na Secretaria de Saúde uma reunião onde eu fui o piloto que programou essa reunião junto à combina da Secretaria de Saúde e reunimos com a UFMG com os técnicos reunimos também com o Dr. Dr. Francisco Rubió um renomado professor e médico que inclusive dirigiu a FUNED com Felipe Atchia que foi deputado nesta casa que está na Secretaria de Ciência e Tecnologia lutando pelas vacinas para a produção de vacina em Minas Gerais e também o pessoal da Secretaria de Saúde e aí ficou definido que é possível fazer uma vacina com começo meio e fim em Minas Gerais lá na FUNED com o técnico da FUNED que é a Fundação Ezequiel Dias e também com o pessoal da UFMG que tem uma muita capacidade tem tecnologia e é possível fazendo sem depender de nada de qualquer outro país é possível fazer vacina de Covid de mais um monte de vacinas e para isso vai depender de mais 30 milhões e o governador Romeu Zema através do seu secretário o Simões o Simões essa semana autorizou ontem autorizou que vai encaminhar ao governador esses recursos para que possa ser autorizado esta parceria para nós produzirmos esta vacina então Matheus Simões secretário de governo fazendo essa ação importante junto com Felipe Etienne subsecretário da Ciência e Tecnologia ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico tão bem dirigida por nosso amigo Fernando Passalho e finalizando Hospital Universitário de Lavras na UFLA tive a alegria também de marcar uma audiência com o governador ontem a pedido do reitor magnífico João Crisóstomo nosso magnífico reitor estava com o Walter também que é também o vice-reitor e o governador junto com o secretário de saúde Dr. Fábio Bachelet que tem feito um belíssimo trabalho também autorizou a parceria hospital da UFLA hospital universitário com o estado e com através das ações do estado junto ao governo federal para que possa investir mais 30 milhões e de imediato para terminar esse hospital equipar e ter ali um hospital que possa dentro da universidade produzir os médicos de qualidade de cabeça evoluída avançado e com tecnologia para ter um hospital diferenciado eu quero agradecer muito ao governador Romeu Zema e secretário Fábio Bachelet que acreditou nesta proposta que nós levamos até ele através da Universidade Federal de Lávras a UFLA que agora está estendendo para São Sebastião do Paraíso em São Sebastião do Paraíso a UFLA não vai ser mais uma universidade não vai ser uma universidade vai ser a universidade a grande universidade de Lávras indo para São Sebastião do Paraíso para levar vários cursos técnicos técnicos não de tecnologia que é o momento o mundo exige tecnologia exige evolução e a nossa universidade terá vários cursos na área tecnológica então o Paraíso será uma outra São Sebastião do Paraíso após a instalação da universidade que já começa se Deus quiser no próximo ano inclusive essa semana o governo federal através do ministro da educação autorizou a contratação de quase 100 professores para poder vai estar lá em São Sebastião do Paraíso e para encerrar enaltecer o trabalho do grande líder deputado federal hoje presidente do Sebrae Carlos Meles que as suas ações foram fundamentais ele realmente foi o grande peso para que isso aconteça se esse mais a universidade acreditou a prefeitura acreditou a câmara acreditou e todos acreditaram e São Sebastião do Paraíso terá uma universidade muito obrigado a presidência agradece a participação do deputado Antônio Carlos Arantes e o devolve a condição dos trabalhos muito obrigado deputado servido a viola nossa grande líder representando tão bem a mulher aqui nesta casa pelo seu trabalho sério competente e uma pessoa que realmente tem o dom de desfazer as pessoas gostarem dela de tão sério e bacana e atenciosa que é com a palavra deputado Bernardo Mucida senhor presidente deputados presentes deputada Celise da Viola público que nos acompanha pela TV Assembleia pelas redes sociais da Assembleia Legislativa Serei breve na minha fala mas hoje de fato é um dia histórico para a Assembleia de Minas e para o Estado de Minas Gerais nós vamos daqui a pouco já estamos em discussão e vamos votar daqui a pouco o acordo celebrado entre Vale Governo de Minas com o apoio também do Ministério Público Defensoria Pública e chancelado pelo Tribunal de Justiça para a reparação dos impactos sociais e econômicos decorrentes do rompimento da barragem de Brumadinho e nós sabemos o quanto esse recurso poderá contribuir para a retomada da economia do Estado de Minas Gerais e para os municípios mineiros que por força aqui da Assembleia Legislativa sobretudo pelo empenho da Assembleia Legislativa esses municípios serão contemplados diversos municípios que ficariam esquecidos nesse acordo estão sendo lembrados os 853 municípios do nosso Estado de Minas Gerais serão contemplados de acordo com a sua população mas eu quero registrar que embora haja sim equidade ao contemplar os municípios nós não podemos esquecer a razão pela qual esse recurso entra no caixa a razão pela qual esse recurso entra no caixa é porque ele é fruto de uma atividade que há muitos anos está instalada no Estado de Minas Gerais que é a atividade mineradora e eu venho presidente deputada Celise e demais deputados eu venho do berço da mineração no Estado de Minas e no Brasil eu já disse aqui outras vezes que eu sou da cidade onde nasceu a Vale de Itabira e que infelizmente a realidade da indústria da mineração é dura ela provoca uma riqueza momentânea esse dinheiro não fica nos municípios e acaba deixando os municípios numa situação muito dura muito difícil quando o minério acaba quando o ouro acaba quando a riqueza mineral acaba nós estamos falando aqui de um recurso natural não renovável e é exatamente por depender todos esses municípios minerados esses territórios minerados por depender de um recurso natural não renovável eu fiz a defesa aqui na Assembleia sobre a necessidade de ter investimentos para esses territórios investimentos sobretudo em infraestrutura educação ciência e tecnologia para que esses territórios minerados possam alavancar suas economias e criar outras formas de gerar renda de gerar emprego e portanto diversificar suas economias esse é um grande drama ainda hoje pela manhã eu saio hoje cedo de Itabira caminhando vindo pela estrada pela MG 434 a estrada está praticamente acabada por causa do trânsito intenso dos caminhões que estão fazendo obra na barragem de na sul superior em Barão de Cocais está passando ali mais de 100 caminhões ao dia destruindo a estrada infelizmente e essa é uma realidade é o cotidiano do município é o cotidiano das regiões mineradoras então eu vim aqui dizer que assinei também favoravelmente a emenda que distribui para os municípios mineiros parte do recurso que considero fundamental as intervenções feitas pela Assembleia Legislativa como citado aqui pelo meu antecessor deputado Dantônio Carlos Arantes por exemplo no caso da vacina que será desenvolvida pela UFMG que assinei também e considero fundamental que os demais municípios possam ser contemplados mas que nós não esqueçamos dos municípios minerados porque infelizmente ao longo da história essa é a triste realidade o município tem um sim um momento de riqueza tem um momento em que a sua economia é pungente mas quando acaba o minério eles não estão preparados nenhum dos municípios do estado de Minas talvez com a pequena exceção de Nova Lima pelo fato de ser um município aqui muito próximo de Belo Horizonte está na região metropolitana já tem uma economia um pouco mais diversificada mas com raras exceções os municípios eles enfrentam uma decadência econômica muito forte por isso eu reitero que faço esse apelo para que a Assembleia para que o governo de Minas tenha esse olhar atento para os territórios minerados nós tivemos a oportunidade de promover na comissão de Minas e Energia na qual eu sou vice-presidente uma audiência pública contamos aqui com a participação do prefeito de Conceição do Mato Dentro hoje o município mineiro que mais minera e presidente também da Amig que é a Associação dos Municípios Mineradores do estado de Minas e do Brasil para trazer aqui e mostrar um pouco dessa realidade e eu relembro aqui que o minério não dá duas safras eu venho do município que está prestes a ver a sua riqueza mineral finalizar a exaustão das minas de Itabira já está prevista para o ano de 2031 e infelizmente até então não conseguimos criar alternativas para manutenção do emprego da renda da qualidade de vida do município para além da mineração portanto esse é o apelo que eu faço é o registro que eu quero deixar votarei favorável sim entendo que é uma contribuição importante para cada um dos municípios mineiros mas entendo também que nós precisamos de compreender que aquele município que depende de uma riqueza que não é renovável se não tiver um tratamento diferenciado nós vamos repetir a história do estado de Minas do século XVII do século XVIII que tivemos aqui verdadeiras potências mundiais no período em que o ouro estava no seu auge no ciclo do ouro e que depois acaba se transformando numa cidade esquecida numa cidade isolada portanto eu faço aqui a defesa dos territórios minerados para que para além do acordo da Vale haja um olhar especial para investimentos em infraestrutura ciência educação tecnologia porque esse é o único caminho que eu acredito possível para que a gente consiga de fato criar diversificação econômica e romper esse ciclo histórico que tem custado tão caro ao estado de Minas ao longo dos últimos séculos são as minhas palavras agradeço obrigado presidente muito obrigado deputado Bernardo Mucida com a palavra deputado Eli Grilo muito bem boa palavra senhor presidente Antônio Carlos Arantes senhores deputados público que nos acompanha através da TV Assembleia servidores desta casa eu estou aqui no início de 2019 até agora e este é um dos momentos mais importantes da minha participação nesta casa desde que aqui cheguei senhores deputados eu venho brigando pelas rodovias da nossa região nós havíamos feito uma emenda para a restauração da 462 que começa em patrocínio até o cruzamento com a 262 nós tínhamos feito uma emenda para a ligação 1798 que começa em Uberaba e vai até o cruzamento com a MG 190 nós tínhamos feito uma emenda que contempla a 427 que começa em Uberaba e vai até Planura e também é gostaríamos de dizer que a MG 190 contemplada no acordo da Vale é a partir de Abadir dos Dourados até o cruzamento com a 4365 que sai de Uberlândia e vai a patrocínio e a 452 que sai de Araxá e vai até Uberlândia todas essas estradas nós havíamos colocado emendas para que pudesse ser contemplada no acordo da Vale tendo em vista que todas na verdade precisam urgentemente de restauração mas antes de tudo isso nós buscamos como ex-secretário Marco Aurélio o melhoramento das rodovias 427 462 que começa em patrocínio passa pela minha terra perdiz e vai a 262 e também a MG 190 e a ligação 798 a MG 190 que começa em sacramento tem um trecho sem pavimentação mas que num APP me parece que a empresa de suco energia Bung vai fazer uma parte dessa pavimentação faltarão aí em torno de 14 quilômetros para o estado a construção de acordo com esse recurso não pode acontecer mas parte de todas essas rodovias já pavimentadas precisa urgentemente da recuperação a 462 a MG 427 a MG 190 a ligação 798 a 365 e a 452 todas elas estão contempladas no primeiro lote de concessão mas esses lotes serão esse lote será disponibilizado acontecerá alguém interessado aparecerá pretendentes ser os os gestores dessas rodovias isso que nós precisamos ver como foi feito um acordo com toda os deputados da comissão é ao as emendas que nós colocamos foram retiradas permanece a 497 que sai do Prato e vai a Uberlândia a 255 que vai até Iturama e a 365 com a recuperação do 452 olha continuam esses trechos dentro do acordo da Vale só que o governador precisa entender que as estradas não dá pra ser feitas em pedaços o tráfico da estrada é intenso e é na totalidade não dá pra ser feito em pedaços mas eu quero aqui seu presidente dizer que eu estou muito feliz porque municípios como de água comprida a minha pequena água comprida receberá recursos deste acordo Uberaba receberá 15 milhões e nenhuma oportunidade essa assembleia esses senhores deputados tiveram a chance de fazer tão bem e aqui nós devemos salientar que o comando desta casa Agostinho Patrício foi eficiente na busca desses recursos para todos os municípios eu ouvi aqui antes de mim a fala do deputado Bernardo Mucida que disse muito bem a nossa economia de Minas Gerais foi muitos e muitos anos alicerçada na mineração e por esse motivo a paralisação das mineradoras afetou todos os municípios de Minas Gerais independente da distância que ele está da nossa região mineradora mas foi afetado e a assembleia foi agora em busca de um resultado importante para todos os municípios nós temos aí de um a cinco mil habitantes receberá setecentos e cinquenta de acordo com o que foi pactado de quinze de cinco a quinze um milhão de quinze a vinte e cinco um milhão e meio de vinte e cinco a cinquenta dois milhões e meio e assim por diante e esse recurso se deve a uma casa que não quis fazer política com o dinheiro da Vale porque chamar os municípios os prefeitos para assinar um convênio aí sim é fazer política quando o deputado Antônio Carlos Arantes defendeu o município de cinco mil habitantes ele nem conhece o gestor desse município mas mesmo assim ele defendeu que o recurso tem que ir para lá quando o deputado Celise defendeu um município que tenha dez mil habitantes receber um milhão eu tenho certeza de que nesse estado de Minas Gerais existem uma enormidade de municípios com este número de habitantes que sequer já ouviram falar em deputada Celise Laviola e vice-versa então essa casa fez o certo fez o que não é fazer política o que o governo tem defendido desde que ele assumiu o governo do estado o palácio da liberdade dizendo que não quer fazer política mas fazer convênio me desculpe deputado governador é politicar e esta casa evitou isso mas nós sabemos também que os senhores deputados tem uma preocupação muito grande com a saúde com o rodoanel dessa capital os deputados tem uma preocupação muito grande com a segurança pública e aqui defendo e espero que o corpo de bombeiros que fez tanto embrumadinho que a polícia civil que reconheceu através de DNA de estudos todos os corpos que foram encontrados e sepultados que a polícia técnica trabalhou incansavelmente em busca desses resultados positivos possam receber um quinhão importante para suas melhorias estruturais tanto o setor de medicina legal quanto o setor de perícia técnica e é claro a polícia civil e a polícia militar esperam uma participação importante nesse acordo para que ele possa melhorar cada vez mais as suas estruturas eu senhor presidente quero aqui agradecer a oportunidade de falar ao povo mineiro da importância desse acordo e da importância dos senhores deputados em discutir e trazer para essa casa a discussão e escolher o melhor para Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado 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 betão obrigado presidente se eu me escuta bem presidente estou ouvindo estou ouvindo fique à vontade obrigado presidente porque eu estou falando diretamente aqui de juiz de fora na zona da mata mineira e de forma remota eu gostaria de cumprimentar o presidente cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes a essa discussão aos trabalhadores da Assembleia Legislativa e a toda a população que está nos assistindo pela TV Assembleia uma importante TV pública e também mandar um abraço especial para todos os movimentos que se encontram do lado de fora da Assembleia o movimento de luta pela moradia o resiste rola moça fora São Francisco o SOS Vaza das Flores e outros que o Ventura estejam aí senhor presidente eu fui em 2019 para Belo Horizonte tomar posse no final de janeiro e tive a oportunidade de passar o Brubadinho exatamente no ponto que ficava que fica em frente aonde era a barragem e ver o in loco o crime o crime o maior crime trabalhista da história desse país e também um dos maiores crimes ambientais que ocorreu nesse país no estado de Minas Gerais uma empresa que foi privatizada e que só tem interesses da distribuição dos dividendos com seus acionistas ela não tem grandes preocupações com a segurança das barragens são centenas de barragens em Minas Gerais com problemas depois desse processo senhor presidente enquanto estava em Belo Horizonte eu assisti em função do crime de Brubadinho uma crise hídrica em Belo Horizonte nos seus mais diversos sistemas de abastecimento de água mas principalmente no sistema de paraopeba e me lembro das discussões que ocorriam na Assembleia Legislativa sobre um problema de crise de possíveis crises em Belo Horizonte e nesse projeto nesse acordo está sendo discutido nessa emenda que foi apresentada por diversos deputados da qual também assinei sobre o Rodanel de se construir um Rodanel nessa região metropolitana que vai afetar dezenas de Minas dezenas de aquíferos que abastecem a região de Belo Horizonte é um projeto que foi apresentado pelo governo de Minas Gerais nesse acordo com a Vale em plena pandemia que está sendo foi tocado a toque de caixa um projeto imenso que vai custar caro sem passar senhor presidente por consulta pública da população local da população que vai ser atingida pela construção desse Rodanel nós não encontramos nenhum documento que explique como e porquê da passagem do Rodanel por Brubadinho uma proposta que na verdade vai atender a mineradora mineradora Vale ou seja ela paga para o Estado uma indenização e quer que nessa indenização seja construída a estrada que vai atendê-la eu acho isso bastante esquisito além disso no Rodanel são previstos 14 acessos nenhum acesso dentro do município de Brubadinho que transformaria a cidade em um mero corredor de passagem e o governo mais uma vez apresenta uma proposta impositiva não aponta nenhum tipo de documentação que comprove que não haverá impacto ambiental já que o traçado passa por áreas ambientais são várias áreas ambientais e não apresentou um estudo de impacto ambiental nem qualquer tipo de relatório de impacto ambiental e é importante falar para todos que a construção desse Rodanel vai retirar cerca de 3.500 famílias de suas casas e que as obras poderão resultar em destruição de patrimônios históricos sítios arqueológicos nascentes supressão de vegetação perda de biodiversidade obstáculos à atividade turística dentre outros impactos irreparáveis então essa proposta ela atende aos grandes empresários as mineradoras mas não atende a população de todas essas áreas por onde ela vai passar nós colocamos o nosso mandato na luta para frear esse projeto a uma clara inconsistência e equívocos da documentação sobre o Rodanel que foi colocada a público nas audiências públicas que foram realizadas então diante disso senhor presidente nós solicitamos que se vote favorável a essa emenda que foi apresentada pela retirada da construção desse Rodanel deste acordo que foi feito entre o governo e a empresa mineradora Vale alguns citaram aqui deram exemplo inclusive que poderia ser utilizado para esses recursos para melhorar o anel rodoviário em Belo Horizonte quem sabe também para melhorar as estradas de Minas Gerais o sistema viário de Minas Gerais se encontra de péssima qualidade eu que rodo bastante a região da Zona da Mata região do Vale do Asco conheço bem a realidade dessas regiões então senhor presidente eu estou encaminhando favorável a emenda que retira o Rodanel essa proposta do Rodanel desse acordo realizado com a Vale do Rio Doce muito obrigado presidente muito obrigado deputado Betão com a palavra o deputado Jean Freire uma palavra o deputado Jean Freire senhor presidente senhor presidente boa tarde boa tarde aos colegas deputados deputadas boa tarde ao povo mineiro nós estamos aqui falando do nosso gabinete senhor presidente hoje muitos estão chamando aí de um dia histórico um dia de comemoração mas eu queria dizer senhor presidente que o bom mesmo o ideal seria que não tivéssemos esse dia o ideal seria que esse crime não acontecesse o ideal seria que a ganância a ganância pelo dinheiro não fizesse com que a natureza a mãe natureza não fizesse com que homens e mulheres crianças idosos sofressem com a ganância com a ganância pelo dinheiro e hoje esse dito acordo da Vale esse dito reparação e isso nunca vai ser reparado na vida nunca 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 se fosse uma vida isso nunca iria ter reparação a Vale até o momento eu não vi chegar para o povo brasileiro para o povo mineiro e pedir desculpas e dizer eu cometi um crime me desculpe em momento nenhum eu vi isso e se essa casa não tomasse essa posição e diga-se de passagem essa casa que em momento nenhum foi convidada a discutir esse dito acordo da Vale mas se sobre a liderança e é importante aqui se destacar isso sim eu quero fazer cor a outros deputados que fizeram esse destaque se sobre a liderança do deputado Agostinho Patruz na presidência dessa casa não tivéssemos puxado essa discussão e colocar do pé sim e dizer não peraí temos que conversar temos que discutir aí que sim ia ser feito o que bem quisesse eu quero aqui encaminhar essa emenda dizendo sim deveremos retirar deveremos retirar o rodanel dessa discussão é compreensível que a maioria dos recursos e tem que ser assim e acho que tinha que ser mais ainda tem que ir para a região de Burmadim de toda a bacia do Paraupeba isso é indiscutível ontem ao ouvir a fala do presidente Agostinho Patruz na promulgação da PEC que dá essa oportunidade de recursos irem para prefeituras dos municípios todos os municípios mineiros diga-se de passagem e a gestão municipal decidiram que vai fazer desse recurso porque é ali que as pessoas vivem é ali que os problemas estão mas ontem na fala do deputado Agostinho Patruz quando ele fala muito enfático que todos os municípios todos eu prestei bastante atenção diminuir a arrecadação e ele nos lembra isso mais uma vez se todos os municípios diminuir a arrecadação é justo sim que todos os municípios recebam porque esse crime e vou chamar todas as vezes de crime de crime esse crime atingiu todas as cidades mineiras todas as comunidades mineiras atingiu cada homem cada mulher desse estado então é justo sim que cada cidade receba um pouco desse recurso recurso esse marcado pela dor marcado pela morte marcada pelo sangue pela lama mas é justo que cada município receba agora seu presidente caros colegas deputados e deputadas um rodoanel na cidade de Belo Horizonte na região metropolitana que vai servir a quem que vai servir a quem que foi discutido por quem nós políticos nós não devemos achar que nós temos que ter as nossas ideias as nossas opiniões e que não temos que discutir com quem vai ser afetado nós não temos que discutir então eu encaminho sou favorável que retire a questão do rodoanel e digo e as obras estruturantes que realmente poderia impactar em regiões que mais sofrem em regiões que menos desenvolvem olha enquanto a região metropolitana recebe um rodoanel o que recebe o vale do Jequitinhonha um recapeamento de uma estrada que é função que é obrigação do governo do estado um recapeamento da BR-367 de obra realmente estruturante não pode ser assim tem três anos que nós viemos batendo nessa mesma tecla e agora a condicionante é se tiver o dinheiro da Vale tem o recapeamento tem o fechamento dos buracos que já não é eu falo que a cada dia os buracos diminuem mais eles vão emendando uns nos outros e vão diminuindo mais não podemos agir assim não podemos em uma região rica agir de um jeito e uma região que não é rica mas que sua riqueza é roubada agir de outro jeito é roubada seu senhor a riqueza do povo do Vale do Jequitinhonha é roubada é retirada de lá lá nada fica lá fica rejeitos lá fica buracos por que não não se pautasse e um governo seja ele qual for um governo tem que estar do lado principalmente dos mais pobres por que não faz as empresas que destroem as estradas recapiar as estradas manter as estradas asfaltadas por que não faz isso as produtoras de eucalipto as transportadoras de eucalipto que destroem a estrada agora não recurso que poderia no próprio Vale de Jequitinhonha servir para outras obras estruturantes servir inclusive para asfaltar outras estradas que ainda são de terra a estrada de Novo Cruzeiro Araçuaí a estrada de Pedra Azul a Alminar a estrada de Setubinha a Capelinha a estrada de Capelinha Itamarandiba a Senador Modestino por que e coloca como uma obra estruturante e mais senhor presidente eu fui voz vencida mas eu defendia defendi nessa casa fiz fala fiz encaminhamentos a esse respeito que as regiões que menos desenvolvem recebessem mais recebessem mais nós temos cidades de regiões ricas que vão receber a mesma quantidade na cidade de uma região que menos desenvolve então senhor presidente nós temos que ter coragem de pautar isso e de dizer colegas deputados e deputadas que o povo precisa de nós da nossa fala a cada dia a cada dia eu vi muito bem o deputado Cleitinho falar do amor dele e da sensibilidade pela cidade de Divinópolis correto deputado correto o pequeno pedaço de chão é onde a gente vive é ali que nós temos que conhecer primeiro é ali e o meu pequeno pedaço de chão é o vale do Jequitionho é o vale do Mucuri são esses dois vales é o nordeste que esses dois vales formam o nordeste mineiro que é essa região que menos desenvolve e essa região deveria ter um olhar diferente para terminar minha fala eu quero mais uma vez pautar mandar o meu abraço aos companheiros que estão aí em frente à Assembleia Legislativa e dizer nós estamos juntos em mais essa pauta um grande abraço muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado doutor Jean Freire com a palavra deputada Bencarda Silveira com a palavra deputada Bencarda Silveira na sua ausência deputado Glaicon Franco senhor presidente tudo bem deputado fica à vontade graças a Deus implementá-lo aí na condição dos nossos trabalhos saudar os nossos servidores o distinto público que nos acompanha pela TV Assembleia e pelas demais mídias sociais eu gostaria senhor presidente e não poderia deixar de manifestar neste momento primeiro gostaria de reforçar a fala do nobre companheiro amigo deputado André Quintão quando ele é incisivo na sua fala e coloca que a Assembleia de Minas ela não é homologativa graças a Deus a nossa Assembleia sempre foi uma referência para as demais Assembleias de Minas Gerais gostaria também de reforçar a fala do deputado André Quintão quando ele coloca que não gostaríamos de estar passando por essa situação porque sabemos que dinheiro nenhum no mundo pague a vida de alguém não gostaríamos mas infelizmente é o que temos e temos que aproveitar essa situação para de alguma maneira fazer com que esse crime cometido pela Vale possa impactar positivamente na vida dos mineiros e mineiras e fico muito satisfeito ao saber que parte desses recursos vão ser destinados para a construção de cinco hospitais dos onze que faltam e com certeza esses hospitais vão poder dar vida a milhares e milhares de mineiros e mineiras a construção do hospital de Tioflotone de Divinópolis de Sete Lagoas de Juiz de Fora de Unaí eu não tenho dúvida nenhuma em poder afiançar a todos mineiros e mineiras será um mar um divisor de águas nessas regiões mas posso falar com mais propriedade em relação ao hospital regional de Conselheiro Lafayette a minha cidade querida a minha cidade que me lançou para a vida pública começando como vereador médico e desde o meu primeiro dia de mandato nós compramos essa briga para terminar o hospital regional e falo isso porque a nossa região a nossa macro centro-sul sempre em todos os governos passados foram prejudicadas foi prejudicada melhor dizendo nós sempre ficamos aqui o nosso território das vertentes a mercê da macro central em Belo Horizonte e a macro sudeste e de fora várias políticas públicas não foram desenvolvidas aqui na nossa região fizemos inúmeras reuniões audiências públicas em Lafayette na própria assembleia de Minas como membro da comissão da saúde mostrando aos governos passados que a nossa macro centro-sul era uma das piores marcos regionais saúde do estado de Minas Gerais onde ofertava pouquíssimos serviços e até hoje oferta poucos serviços nós temos inúmeras carências carências de leitos de UTI infantil de UTI adulto tratamento a grande cremato cirurgias pequenas e altas complexidades em vários segmentos e aí eu falo como cidadão como médico como conhecedor da nossa região então nós precisávamos fazer justiça nós precisávamos trazer o equilíbrio para a macro centro-sul e com esse hospital regional eu não tenho dúvida nós vamos poder ofertar esses serviços que precisam ser ofertados a essa região que é uma das regiões mais populosas de Minas Gerais que sempre foi esquecida pelos demais governos eu gostaria de deixar isso aqui e agradecer a todos em especial o presidente dessa casa que tem feito um trabalho maravilhoso eu no meu terceiro mandato tenho visto que é um dos presidentes que mais ouviu os deputados reúne sempre os nossos líderes volta os projetos importantes para Minas Gerais tem a visão necessária de um comandante de uma casa legislativa dada a sua pouca idade mas com a sua experiência mostrando o que precisa corrigir todos os projetos que entram nessa casa saem melhorados eu não tenho dúvida nenhuma inclusive esse que vai ser começado a discutir transporte alternativo eu tenho certeza que ele vai sair muito melhor que nós precisamos discutir precisamos ouvir os deputados e isso o nosso presidente tem feito graças ao nosso presidente criou-se o programa Recomeça Minas para dar um acalento aos nossos micro e pequenos empresários para que a economia possa girar graças a ideia do nosso presidente com a crescência dos demais deputados criou-se o Força Família 600 reais para ajudar as pessoas mais carentes nós precisamos atuar no tripé da economia da saúde mas também do social graças ao nosso presidente e aos demais deputados os municípios os 853 municípios vão poder receber um recurso como foi colocado aqui por demais deputados que sofreram impacto negativamente em suas economias e mais sem burocracia fazendo a transferência especial gostaria que esse governo ele possa adotar agora sempre fazer transferências especiais cair direto na conta que nós sabemos que a maioria dos municípios mais de 80% dos municípios é mais de 80% dos municípios de Minas tem dificuldades quando vai fazer um convênio falta um documento ele perde o convênio nós precisamos mudar como dizem alguns deputados nós estamos no século 21 nós precisamos fazer essa transferência de acabar com essa burocracia e o nosso presidente tem dado esse exemplo eu fico muito feliz isso aqui como cidadão de uma região que o governo que os deputados tiveram essa sensibilidade de perceber nós temos que buscar o equilíbrio que o principal problema do nosso estado um estado aí que é a segunda uma população o terceiro em arrecadação o quarto em dimensão é o estado da integração nacional nós precisamos buscar o equilíbrio dentro do estado precisamos combater as desigualdades regionais isso sempre foi a minha fala as vezes que eu tive oportunidade de subir a essa tribuna dessa casa então fico muito aqui feliz de saber que vai se fazer justiça que agora a minha região a nossa Marco Centro Sul vai poder ofertar aqueles serviços que ora não eram ofertados a nossa população e esse crime foi cometido pela Vale vai poder através da construção desses cinco hospitais espero que os outros hospitais que precisam ser cumpridos possam ser cumpridos no futuro próximo possam salvar vidas para dar pelo menos acalento a essas famílias que tiveram as suas vítimas nesse crime cometido em Brumadinho dessa maneira termino presidente Arantes e demais deputados cumprimentando essa casa o mostrar ter a sensibilidade ter o espírito público de fazer as justiças e fazer buscar o equilíbrio para que o nosso estado que é um dos mais importantes da nossa federação possa voltar para isso presidente muito obrigado muito obrigado deputado Glaico Franco sempre uma alegria poder ouvi-lo que a pandemia tem nos distanciado eu vou passar a palavra agora ao deputado Raul Belém deputado Raul às 13h52 nesse momento às 14h nós temos que encerrar esta sessão porque temos que reabrir a sessão aí no caso abrindo a sessão ordinária aí vossa excelência está com a palavra ou você ou vossa excelência deixa para 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 a segunda etapa nesse momento o senhor tem um horário de sete minutos está ótimo presidente eu consigo fazer a minha fala dentro desse dentro desse tempo que que o senhor está disponibilizando quero cumprimentá-lo quero cumprimentar as deputadas os deputados quero cumprimentar o nosso presidente Agostinho Patrus por todo o trabalho construído em torno desse projeto que é extremamente importante para Minas Gerais para os municípios mineiros para o povo de Minas Gerais que é o que nós nos esforçamos bastante para poder ter a sensibilidade e poder estar trabalhando em favor do nosso povo eu quero cumprimentar os líderes de bloco quero cumprimentar primeiro o nosso líder de governo deputado Gustavo Valadares pelas posições sensadas equilibradas que vem construindo um diálogo importante com a casa toda quero cumprimentar o deputado Cássio Soares líder do bloco do maior bloco da casa parabenizá-lo por essa condução pelos diálogos por tudo que temos tido a oportunidade de construir e trabalhar juntos cumprimentar também o deputado André Quintão que é o líder do bloco de oposição pelo pelo seu trabalho por estar sempre aberto ao diálogo quero cumprimentar o líder da minoria o deputado Ulisses Gomes cumprimentando também o líder da maioria o deputado Inácio Franco e quero fazer um agradecimento especial ao nosso bloco o bloco deputado Luiz Humberto Carneiro que é o bloco do governo quero agradecer também o governador Romeu Zema agradecer especialmente o secretário Igor Eto por sempre estar sensível aos pleitos maiores do estado de Minas Gerais nós sabemos que os poderes são independentes mas isso não quer dizer desunião nós precisamos ser muito unidos para poder corresponder a confiança que o povo mineiro depositou em nós então eu agradeço a Deus presidente Antônio Carlos Arantes pela oportunidade de estar fazendo parte desse momento histórico para Minas Gerais é verdade que nós não gostaríamos de estar aqui em razão do crime que houve de Brumadinho que centenas de vidas foram perdidas e vidas não se reparam financeiramente mas o estado de Minas Gerais através da sua queda de arrecadação ele fez um acordo de uma compensação econômica que não quer dizer em relação as vidas que foram perdidas e é importante que essa compensação esse acordo que foi feito pelo governo do estado e que foi construído com a Assembleia de Minas que nós possamos e outros órgãos também Ministério Público Estadual Judiciário Ministério Público Federal Defensoria Pública que esse recurso possam chegar aos 853 municípios eu fui prefeito e sei das dificuldades que os municípios vivem da necessidade onde as coisas acontecem onde o cidadão procura saúde onde o cidadão procura educação onde o cidadão procura a infraestrutura que às vezes não tem e através desse recurso os municípios poderão ter acesso e consequentemente o cidadão mineiro ter acesso a melhor infraestrutura a uma condição melhor de saúde a uma condição melhor na educação eu quero destacar aqui algumas questões importantes da minha região do Triângulo Mineiro que é a rodovia Uberlândia Prata que está contemplada nesse acordo rodovia que tem um projeto meu aí na Assembleia de Minas é nominando deputado Luiz Humberto Carneiro que fez um grande trabalho para que essa rodovia estivesse incluída nesse acordo da Vale então assim nosso agradecimento a esse saudoso e inesquecível colega esse grande guerreiro Luiz Humberto Carneiro quero também dizer da 225 de Turama e Tapajipe que está também dentro do acordo quero dizer da rodovia MG190 de Abadia dos Dourados até até a 365 até a BR365 que também está contemplada no acordo os hospitais regionais que serão importantes para atender a nossa população recurso também para poder fazer a unificação da Funed com o hospital com o hospital que vai fazer parte dessa grande estrutura de saúde pública para nós cuidarmos melhor da nossa gente termos uma estrutura mais ambiciosa e mais preparada para esse tipo de pandemia que vem acontecendo no mundo inteiro que o Estado possa se preparar e ter um projeto na casa é para a gente poder acudir a essa situação também e existe recurso para isso através desse acordo fazer aqui presidente esse agradecimento a toda a casa a todas as deputadas e os deputados e dizer que hoje nós saímos aqui depois de dar esse voto que nós iremos dar com a sensação de que Minas Gerais está um pouco mais forte apesar de toda a tragédia que vivenciamos por Brumadinho as famílias que perderam seus entes queridos mas que Deus nos abençoe e que nós possamos poder corresponder o trabalho que nos foi confiado muito obrigado a todos e um grande abraço muito obrigado muito obrigado deputado Raul a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para a reunião extraordinária também de hoje às 18 horas nos termos de edital de convocação levando